E aí pessoal, beleza, aqui é o Dandak da SGP e tamo mais uma live de sexta, né, em trancos e barrancos porque, né, a gente tá igual a chuva de São Paulo, a gente sempre vem um pouquinho desabando pra cá, desabando pra lá, mas a gente tá vivo. Então, estamos aqui, tá, eu estou aqui com o DMT, tô aqui com a Nubis, tô aqui com o GNC e hoje a gente vai fazer um desafio um pouquinho diferente. Hoje a gente vai entrar no SGP Fighting Dojo, que como funciona, né, vocês sabem muito bem que desde que eu comecei a jogar Smash, assim, mais efusivamente lá no Smash 4, a ponto de criar torre, né, e tudo mais, eu tinha algumas escolas de treino separado pra cada personagem, certo? Tipo, ah, isso daqui vai pra escola, isso daqui vai pra escola, até falava que um era professor de outro, né. Então hoje vocês vão ter a chance de enfrentar os alunos desses professores, que são os professores da minha torre. Então cada um tá treinando um grupinho de pessoas, de personagens, e qual que é o segredo? Vocês vão ter que, vocês vão ver que, ó, vou até começar aqui, ó, vocês vão ver que você vai entrar no dojo e vai ter quatro portas, certo? Cada um vai escolher uma porta aleatória, não vai saber o que tem dentro, vai ser uma coisa assim, mas você sabe quem é o professor. Ó, lá em cima, no qual a gente vai começar pela torre, então começa com os alunos do Rio, tá? O pé de torre, com certeza. E o objetivo qual que é? Toda vez que vocês ganharem, porque assim, vocês não podem perder esse desafio, vocês só podem fazer pontos. Então assim, vão lutar, ganhou, os estoques que você tem vai virar seus pontos. Então, né, vamos lá, vocês vão jogar em três, né, não vai ter quatro, não vai ter o quarto aqui pra jogar, se o pé desaparecer dá tempo, mas, enfim, é, vocês, vamos supor que, né, um ganha com dois estoques, um com um e um com um. Juntaram nessa rodada, é, quatro pontos. E assim sucessivamente. E vocês vão tentar fazer um best score no final. Tipo, ó, conseguimos tantos pontos com esse run, com esse time, né? E pra ajudar ainda mais, eu quero encorajar o teamwork, porque vocês vão estar comigo hoje. Hoje eu vou ser o chefão na teoria, né? Só que eu quero que vocês te ajudem a entender matchup, ajudar coisas que estão precisando e etc e tal. Então, nas horas das lutas, eu não vou ouvir o que vocês estão falando. Eu vou baixar o meu fone e vocês podem falar à vontade, tipo, ô, ele tá fazendo sempre isso, pula assim, sabe? Qualquer coisa do tipo pra ajudar o amiguinho. Porque quantos mais pontos vocês fizeram é melhor pro score, né? Então, um jeito diferente aí, de fazer um runzinho desse. É, é um, a gente escolhe o personagem... Então, eu vou deixar livre, porque eu pensei que, né, tipo, ah, pega um personagem e vai tudo. Mas, é gosto do freguês. Se vocês quiserem fazer um personagem pra cada andar, é com vocês. Aí, realmente... Não, eu acho... Eu não vou pegar main, eu não vou pegar main, porque é mais questão de honra, mas vai ficar divertido. Você que sabe. Porque é o que eu falei, tipo, tem uns aluninho aí que é porrada, viu? Tem uns aluninho aí que olha... Não, o que eu tô falando é, eu não vou pegar Shook e Joker. O resto até vai. A vontade. É, você vai com quem, Gene? Você vai com o Falco mesmo? Ah, tô pensando em ir com o Fox pra dar mais jogo, não sei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou com o Robin. Lembrando, lembrando que é o que eu falei, tipo, vocês não podem perder, mas se, por exemplo, como vocês estão em 3 e se for muito rápido, a gente pode fazer um segundo run, entendeu? Tipo, não é, dá tempo e tal. Eu acho que não vai ser tão rápido assim, mas, vamos ver. Então, é o seguinte, DMT, GNC e Anubis, que são os 3 oficiais, que portas cada um vai querer? Porta? É. Quais são as portas mesmo? 1, 2, 3 e 4. É, 1, 2, 3 e 4. É que, é, eu não tô vendo essa... É de 1 a 4, GNC, escolhe o número. 1, pronto. Eu vou na 2. Eu vou na 4. Beleza. Então, estão preparados, vamos ver quem que vocês vão enfrentar. 3, 2, 1. Beleza. GNC vai no Kazuya, o DMT vai no Wolf e o 4, o Ridley, vai pro Anubis. Eu vou enfrentar o Fake Rodrigo, o Robodrigo. É o Robodrigo. É o Robodrigo, o meu é o Robodrigo. O meu oficialmente é o Robodrigo. E o Terry, e a gente... Hoje é discípulo do Ryu. Do Ryu. Gente, eu cheguei muito tarde. Ah, talvez não, Limit. Quer jogar? Ok, bom. Você vai enfrentar o Terry, que é isso? Então, beleza. É, sobrou o Terry. Sobrou o Terry. Então, assim, nessa primeira aqui você enfrenta o Terry, na próxima eu explico como é que funciona. Eu vou começar por ordem, então. Beleza. Bora, bora. Então, beleza. Se por acaso o Betz entrar, tem jeito de encaixar a arena. Como eu disse, ainda cabe sim. Qualquer coisa, irreversa também. Não, mas cabe, cabe. O Big Smash em um instante. Beleza, é o tempo. Será que você importa de eu ficar aqui e compartilhar a minha tela pra poder o timing ficar certo? Tem erro não, pode compartilhar. Não tem esses problemas com lags. Se for em ordem, é a primeira, pode ser? É a primeira, gostei. Isso, você vai contra o Kazooie. Tá. Seguinte, cenário vocês deixam sempre no random, tá? Porque o cenário é sempre do personagem. Já tá no random, meu. Beleza? Então é isso. Tá. Você tá por aí, Limit? Limit? Acabou que ele vem. Acabou que ele aparece. Tá. Não, beleza. É porque, senão, já é explicando a dinâmica pra ele. DMT, se quiser ver sem muito lag, é só dar uma olhada na minha tela. Já tô abrindo. Vamos lá, Discord, ajuda aí. É pra lá, obviamente tem o Funny Mod, mas, ironicamente, a sua partida não tem, pelo esse mapa. Sim, é. Ô, DMT, mas assim, você tá falando que tem um Wolf aqui, né, tal. Porque, assim, você tem que lembrar que não é uma questão de afinidade do personagem. É a casa que eles estão. Não, o meu Wolf tá na Casa da Força, que é a casa do Rio. Sim, sim. Ah, yes. É que eu acho interessante que o seu Wolf, ele só não se importa, né, porque essa é a casa da Força. Caralho, eu falei, ele só não se importa, o Kazuya deu o Smash aí pra terminar. Mas o Kazuya é basicamente isso, ele não se importa. Mano, eu literalmente só imaginei, é um bom argumento, mas é Smash no seu Jeb. Não, então, eu agradeço, Danilo, pela demonstração, por mais que eu tô no time GNC. Sim. Também. É, inclusive eu esqueci de tirar o fone, né, gente. É. É, você esqueceu. Tira aí. Mata ele logo aí. É com você. Ó, ó, só uma pergunta, ó, eu vou ter que enfrentar o Terry quando? É depois do... Tem eu ainda na sua frente, Limit. É, a gente tá enfrentando os alunos, é livre, pode pegar mesmo. É. Ok, ok. Sim, a ideia é que vão ter quatro portas por round e aí a gente vai escolher os números ali e cada um vai enfrentar um personagem do Danilo. Ah, tá, ok. E o que que acontece? Cada vez você tem um... ele tem os mestres lá da torre dele e cada um tem seus alunos. Então a gente vai enfrentar os alunos. Na primeira, são os alunos do Ryu, que é o pé da torre dele. Ah, tá. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que a gente trabalhe em conjunto. É, tem... Mantém mais o centro, GNC. Porque o... O Kazooie... O Kazooie faz você voar de qualquer lugar, né? Mas... O Kazooie... Dá mais chance. Então, Limit. Voltando. A ideia é que a gente trabalhe em conjunto. Então, por exemplo, lá, eu dei uma dica pro GNC agora. Se você ver alguma coisa, fala com ele. GNC, não fica na corner. Essa é a minha dica. Essa é a minha dica. E vai, daí... É Dragon Ball FighterZ. É Dragon Ball. Mas... O Anubis. Finalmente. Teamwork. É, teamwork. Finalmente. Vamos lá. Então, é isso porque o JC perdeu. Se a gente ganhar ponto, como que é? É pelos estoques que a gente sobrou. Então, vamos por aí. Eu vou lutar contra o Danilo. Eu ganho com o estoque. Então, beleza. Tem um ponto. E assim vai indo, né? Beleza? É assim. É. Então, agora é minha vez contra... O Wolf. O Wolf, isso. O Volinho. Ficaram no zerinho. Ficaram no zerinho. O Rio, ele achou. Acho que dá tempo de fazer tudo que eu preciso fazer. Eu vou ficar com o RoboDrigo. Qualquer coisa é limite. O Anubi joga primeiro e você joga por último. É, é só falar. Não, acho que dá. Qualquer coisa é só. Eu já tô na arena aqui. Sim, eu já tô. Ah, só falando... Pessoal, eu peguei Bale. Bale? Nossa. Bale. Nossa. Sim, eu tenho Bale. Eu tenho uma Bale. Justamente. Eu pratiquei com ela. Por um tempinho. Bale, né? Bale, né? A ideia desse desafio é justamente, tipo, assim, é até legal que eu tentei criar um modo que pudesse ser reciclado e reutilizado com o tempo, sabe? Porque o esquema dele é score, né? Então, tipo, você não tá preocupado em só bater. Você tá tentando pegar o melhor score do time que você tá. Então, let's a goal. Vou deixar vocês no fone. Show. Valeu. Ah, droga. Eu ia dar um sub, mas eu tô sem. Merda. Eu ia dar um sub, mas eu tô sem. Eu ia dar um sub. Obrigada. E aí, eu voltei... Eu vejo. Eu preciso de um jeito pra ver a live, senão eu não consigo ajudar Tá um pouco atrasado, mas funciona Vamos ver aqui Deu certo? Pronto, agora sim Ah, por que que não é esse fraco? Deu certo? Agora deu A tela travou, olha que beleza E o metal travou? Travou Ih rapaz, acaba ele Eu fiquei na arquibancada Aqui nas próximas lutas eu consigo ver melhor Ih rapaz, calma, deu um problema, problemas técnicos Problemas técnicos normal Eu caí Mas o DMT Oi Ah, uma dica que eu posso te dar Como você tá de Robin, tenta não se aproximar, deixa que o Wolf vem E você faz um counterplay em cima do que ele faz Entendi Tem que voltar pra arena Pô No pezinho Pezinho Mostrei Mas sim, foi boa 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 Mas foi boa, vamo lá Mas ô, você vai falar de pezinho, eu ouvi você falando no finalzinho Pezinho quando pega o fone É, você vai falar de pezinho sendo que é aluno do Hill É isso mano? É Ué Tem pezinho Tem pezinho Cê sabe Hummm Se aluno do Hill tem pezinho É craco Eu acho que o limite não vai poder Vai você Anubis, vai você Beleza Que anda que é rapidinho Tô de volta Vamo lá Se beleza Pergunta Se é livre Se eu quiser mudar de personagem Eu posso Pode Pode É que assim, eu vou com o Robin Eu vou com o Robin full e vamo que vamo Cheguei Eu acho que o fone não Não, relaxa, relaxa Tá com sono Vamos primeiro e o limite vai depois Temo Enquanto isso, tenta entrar na arena o limite É, vai que tá problema, vem lógico Sim Porque qualquer coisa o GNC sai, por exemplo É, é isso o problema? Porque senão eu ainda tenho que entrar na arena, me dá um segundo Beleza Pode se comunicar, tirando o fone Boa sorte Beleza Vamo nessa Bail time Você tá com a baioneta Tá Bail, eu falei Bail, eu esqueci de ir Meu Deus Tá tudo errado Tá tudo errado Que coisa a fazer O quanto você sabe do De Bail? É Bom, suficiente pra fazer combo E o suficiente pra se matar também Também Tem que você voltar O que já é muito É, porque o side B é o que você mais vai usar pra combar, né? Uhum Às vezes não Tipo, mano, side B e joga pra cima Deu? Deu? Deu, só não foi Porque o stamina de jogo é ruim Teria esse dever aí, viu? Pelo aí Ah, sempre É útil É útil Nossa, saiu voando E aí, meus nobres O que que tá acontecendo? A gente tá enfrentando os alunos da torre do Danilo Estamos apanhando pra eles Os alunos da torre do Danilo Sim, o Ryu tem alunos e a gente tá apanhando dele no momento Então o GNC já apanhou Eu já apanhei Eu já apanhei E aí tá o Anubis Não, Anubis Vamos lá Pra mim apareceu um conversado em tempo do vídeo aqui na live Tá vendo? Bom, o Limit não entrou até agora, eu vou sair logo de uma vez Não, não, não Não, não Não, não Gente, calma Vê 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 se Vê se não dá problema A sua vez E aí, Melch Calma aí Aí eu tenho que Aff, eu tenho que também Tá Tá na última aqui Morrei Não Eita Zoou a live aqui pra mim Mas é a Twitch É a Twitch Aí não, né? Esse foguinho É complicado É Ô Danilo, a Melch perguntou o que a gente tá fazendo Vou deixar você explicar Tá O legal é que eu quase virei Quase virou, sim Sim, você mandou bem Anubis Foi bom Foi bom É que mano A volta do Ridley eu acho uma merda, tá ligado? Eu nunca acerto É que É só você não falar que tá perdendo logo de cara Porque assim, foi pra última Foi pro último stock Foi pro último Não, é o que eu falei, as três aqui pelo menos foi pra última É que realmente É É o que eu falei, né? Tipo, cada 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 escola Cada escola tem um bang, tá ligado? Então, é a escola da força, você sabe que é isso Eu posso nem jogar muito Mas em duas porradas resolve, então tá tudo bem É É o que ensino nessa escola Olha, eu gosto da escola, essa escola você joga aqui no hards Level 1 Level 1 Não importa uma ou duas porradas Final limit, é você Opa Mano, tô chato que a minha gata tá ensinando a minha placa, então tá caindo essa porra toda hora Sim Não, mas é o que eu falei, tipo, né? A gente tá indo em trânsito e barrancos porque você vê que a SGP tá toda balangada ultimamente, tá? Então a gente pelo menos tá indo E Melty, deixa eu te explicar Assim, ah, travou, vai ter que fazer de novo, tá? Faz score, né? Vai perder score Isso Eu tava com medo também de demorar muito De fazer a... Ah, vou com... com... perder ou volta, sabe? Vou fazer por isso Ah, é... Se for curto, a gente vai fazer outro run, não tem problema Por favor, gente, dessa vez não deu problema Aí, ó E... só pra avisar, o cenário sempre no run, não tá? O cenário que a gente espalha aqui soube? Sim, sim, tá no run Show, vamos lá Terry bugado Terry... Terry bugado e o cenário mais bugado ainda Boa sorte aí, eu vou sair do fone que aí vocês podem falar Beleza Bom, eu não tô conseguindo ver nada O... a Twitch hoje tá... tá daquele jeito Eu ia falar, me chama de pica-pau porque eu não consigo ver nada Ok, esse stage já é muito criativo Tira a latência baixa, bota a latência baixa e vamos ver Pronto, vamos nessa Ah, é o stage... é o stage do Garou, não é? É o stage do Garou Criativo É o stage do Rod do Garou, é verdade Ou é o 3 do Té Ó, não Pode ser tanto o que eu vou colocar a verdade, né? O 2 cenários são do Té, se tu não foge de game agora É... eu... eu joguei pouco Garou Pouco que eu joguei, eu gostei O pior é que esse loop do Té e o DP Nossa... eu arrisquei O pior é que esse loop do Té e ficou maneiro, porque é quase a fase do Té e pro CVS Ah, não precisa querer dar... Tinha que faltar um deck era ali, limit Eu não sei se a ideia era fazer um bait nele Mano, o que? Não sei se ele é Bell e Revit do Power Rangers, é verdade? Ok, você morreu Oi, DMT Oi Comentaria uma parada com vocês também que gostam de RPG Hum? Sobre o Shin Megami Tensei 5, é... ele é difícil pra porra, né? Ah é? Sim, se você não sabe o que tá fazendo esse jogo vai falar, que pena É, Ben, Shin Megami Tensei, cara Aí sim, aí sim Não, ele realmente fala, você não sabe? Que pena, não é problema meu O Bruno, o Drippa, ele gosta bastante de Shin Megami Tensei Eu tô gostando pra caralho Então assim, eu nunca joguei, então não manjo Eu tô falando ali que, em gameplay, ele é melhor que Persona Eu não morre! O Persona é sub-série, né, do Shin Megami Tensei É sub-série Todos os vídeos que tem Persona, ou melhor, a grande maioria que tem Persona, são do Shin Megami Tensei É, Ben, e também tem uma sub-série que o Anubis não sabe, nunca jogou, que é Devil Survival Devil Survival tem uma sub-série Devil May Cry Não, Devil Survival Não, Devil Survival Você jura? Eu não tô conseguindo ver direito as coisas É, eu queria saber também, Limit Ok Eu vi o seu Down B ali Eu quase... eu freei o SpireGazer Ok, foi Eu fui muito perto, eu quase morri Imagina se fosse Unblockable Imagina se fosse Unblockable Nossa Não se deixou intimidar pelo cenário, é isso aí É isso aí O Limit chegou já quebrando os limites, né, porque foi 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 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 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 3-0 3-0 4-0 4-1 4-1 5-0 5-0 5-0 6-0 5-0 5-0 6-9 6-0 8-9 7-9 Eu tô ouvindo porque eu tô com a tensão dobrada aqui. Ah, eu tô ouvindo os vídeos agora que você falou. Agora que você falou. É tipo uns ventos passando. GNC Briefs. Você quer falar qualquer coisa na minha tela? Sim, sim. Ok. Eita. Oh, mas que menino bonito. Pena que eu tenho que tirar o fome. E aí, Dink? Fala. Salve. Olá. Ah, eu nunca te conheço. Vai ser um pouco difícil ver a... Valeu, eu Pikachu. Vai ser um pouco difícil ver a luta, noobies, mas a gente tenta ajudar como pode. É verdade. Ou não. Não, não, não. Aqui, ó. Dica, dica. Oh, top deck. Oi. Pegou lá na próxima, top deck. Vai funcionar. Nossa. Se esse eclipse não tivesse saído. Se você tivesse mais próximo. Se você tivesse mais próximo. Se você tivesse mais próximo, realmente. É, então. É, é, é engraçado que... Que gol! Não! Não tem isso! Que paris que lindo! Que paris maravilhoso! Que paris maravilhoso! É, deu paris. Eu não sei se ele tá me ouvindo. Kavum! Quem? Kavum! Nice. Cê acha que é só o Sephiroth que tem esses poderes? Cê não viu a Genkidama ainda. It's ready! Take... Dê essa força! Pegue! Nossa! A Reed! Lendária! Que Reed, meu nome! Que Reed! Pegue essa barisinha! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, cê tá... Com veneno. Mesmo que eu tava duas vezes, eu considero que cê ganhou, Anubis. Eu ganhei! É, depois dessa... Devia ter um ponto a mais, só por causa disso. Nossa! Olha um ponto a mais aí! Olha o ponto a mais! Rapaz! Um ponto a mais! É. Aí, gostei assim! Cadê no ponto a mais? Aí sim! E dessa hora que a gente vai com o Team, o meu Team não é um bom professor tão, tanto assim. Vixe, eu vou... Não, eu ia falar que ele perdeu sua foto. Ele é um alienígena, como é que vão entender ele? Anubis, cê pode ficar. Não, mas aqueles dois waks, velho, foi maravilhoso. Eu até ri aqui fora, não sei se vocês ouviram. É pra estar no Spectation? É... Então, eu ia falar pra cê ficar no Spectation, Anubis, porque senão eu não vou conseguir assistir as lutas e... Eu já ia fazer isso. Eu já ia fazer isso, eu acho. Ah, beleza. Porque a... Tá difícil a... Kaikiski. A... Kaikiski. Kaikiski. Eu tô com o modo do Kaikiski aqui que eu fiz. Ah, tá. É que tá difícil o... Ah, né. Meu Deus, gato! Que que foi? Ela tá... Tá sendo... Tá meando aqui. Ô, Limit, você quer saber qual é o Kaikiski pra você pegar, se você quiser? Não, não. Eu vou de Roy. Eu ia falar que é o outro mais seguro. Roy! Ele tá de zero. Esse pai tá de zero. Eu vou de Roy. É... Rodrigo. Eu. É de 1 a 4 da Roy. É... O... 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 O Link tá aí, ele... Tá entendendo muito bem o que tá rolando na live. Cê pode fazer uma... Um TLDR de novo pra ele, por favor? Cês expliquem no meio da luta, que eu vou começar agora com o Link. Ô, DMT, cê explica. Cara... Vamo lá. Tá, beleza. Eu faço o meu melhor. Não, eu posso explicar também, hein, GNC? Ah, por favor, por favor. Tá tranquilo. What am I fighting for? What am I fighting for? É... Então, vamo lá. Que que tá acontecendo? É... Essa live de hoje, o... Nós estamos enfrentando os alunos... Da... Da torre do Danilo. Que que acontece? Na SGP a gente tem o... As torres que são... As torres o GNC já me explicou. Ah... Então... Então... O que que acontece? Cada um... Cada um dos personagens da torre do Danilo tem alunos. E aí a gente tá enfrentando os alunos deles. Então, por exemplo, tá eu, o Anubis, o GNC e o Limit. Cada... É... Tem... A gente tem quatro portas pra cada professor. Com os alunos do round. E cada um tenta fazer o... 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 Caralho, o Limit. Caralho, o Limit. Calma um pouco, mano. Ô, ô, o Limit. É... Abre a mochilinha aí pra eu entrar e você me carregar. Porque é o que tá acontecendo. É... Vira o meu e-tank aí. Eu posso ver o meu e-tank? É... Ih, errou. Errou. O meu e-tank é um fio. Falei assim. É... Cê pontou nas duas e o Anubis fez show agora. Não, o Limit agora. Agora ele limpou, mano. Agora foi bonito. Eu ia falar... Eu abri as portas. O Limit já entrou. Exato. Cê ia abrir a porteira. Abre a porteira, coração. Boa. Ela abriu a porta e o Limit só foi. É, só fui. Ah, é, mas... É bem. Tendo onde explicar as regras do Limit? É... É... Sim, sim. Eu fui de Riot porque tá tendo rumores. E na próxima Direct vão... Vão estar... Dois jogos de Final Fantasy. É? Rumores. Aham. E... E tá. O negócio é... Tem o meu chutes aqui já. É, mas o que as pessoas estão mais... Talvez, é... Remake de F7 e F6. É, esse era um dos meus chutes. Mas... Porque... Assim... Eu tenho... Tenho três chutes em relação a lançar dois jogos de Fire Emblem. Olha... Você pode lançar... O 9 e o 10. Que é o do Ike. Do Ike, sim. E assim... Ele funciona bem porque de fato a história é continuação direta. Sim. O 6 e 7 é o... O pessoal vai à loucura porque o 7 foi o primeiro que teve na América. É, sim. Só que eu... O 6 nunca chegou aqui. E o 6 é o Fire Emblem do Roy, né? Então, você tem um... E é muito bom, por sinal. Ele tem umas coisas quebradas, mas é bom. É, só que tipo... Aí tá... Uma coisa que eu tô... Aí que eu tô pensando... Se eles fizer assim... VNC... Cheaper. Cheaper. Mas... É sério? É sério, lembra? Ela tem Cheaper na Fsmash. É, ela tem Cheaper na Fsmash. E no Side B. Mas... É, usa o pin. É, mas... Uma coisa... Na verdade, uma coisa eu pensei. Tipo, eu acho que eles demoraram mais... Eu acho que eles demoraram mais tempo pra fazer o Raven Dawn, então não sairia tão cedo. Eu sei que eles não tem Fire Emblem faz um tempo, mas tipo... Mano, o Raven Dawn é gigante. Eu acho que assim, eles podem... Eles podem também chutar o Baldi. E eu não me incomodaria. Os fãs também não. É... Aí... Faiz o... Você quer lançar Fire Emblem? Faz o remake do Genealogy of the Holy War. Tá boa! É, sim, também. É... Cê faz o hype dos fãs lá longe, E aí cê pode aproveitar e fazer o remake dele e do... A chance. O XHion! Mano, o... O... O Undrark tá tipo assim... Se stick warrior, mano. Andrark. Ou smash. É... Dar um smash, a smash, a smash... A Rosaline é assim. Mas falando nessa parada de Direct, sabe o que foi rumorizado primeiramente? Sim. Vou falar um. No documento de ano fiscal, a Nintendo confirmou 2022 para Bayonetta 3 e Bafo 2. Bayonetta 2? Desculpa, eu não ouvi. Eu só ouvi Bayonetta 3. Bayonetta 3 e Bafo 2 confirmados para 2022. Ah, Bafo 2. Você já zerou o ano então, né Anubis? Eu ganhei o GG, eu ganhei. Aperta a minha mão. Blood of War e Bafo 2, você tá quieto. E essa é a Spare Engine C? Não é programado isso aqui. Sei como é. É que nem Quick Play, é todo mundo pago, é todo mundo à toa. É, e também sobrou uma, é... Mas aí que tá, uma coisa que eu falo. Por favor, se vocês... Eu tô até de vocês fazendo remade de Nod, mas eu não quero que ele junte o 4 e o 5. Não, não tô falando pra juntar. Faz um plano. Entendeu? Dois jogos de Fire Emblem, beleza. Juntar é besteira. É, tem até um ponto que o cara... Às vezes ficou... Que tipo... Com as... Que talvez com as modinhas de hoje... De Nod e Tarcha talvez sendo estragados, sabe? Ah, sim. É... É sempre possível. É sempre possível. Porque assim... O... Eu falo do Genealogy porque você já tem... Pronto a parte do... Você já... O Fire Emblem do... O último que saiu, o Three Houses. Você já tem o setup pronto pra fazer o Genealogy. É sim, os crafts. Usa mais... Usa mais o Fer, GNC. O Fer Comba. O Fer faz café. Dead Guard. Ele faz... Ele faz... Viojo. Também paga suas pontas. Pão... De pão com manteiga. É tipo uma Air Fryer. Exato. É um Air Fryer. Air Fryer. Que assim... You don't know my Air Fryer. O... A Corey... Ela é torta. Ela não é a... O espadachim comum que você fala... Tá, o Fer vai jogar pra frente... E aí, etc. Ela é combo. Ela literalmente mais combo. O Fer joga pra cima. É. Falou. 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 Slash. Tá, mas... É, que tipo... Posso tentar outra parada rapidinho? Fale. Possivelmente, Xenoblade 3 vai ser um Sarsan. É... Você acha que eles vão fazer o remake do X, Xenoblade? Eles precisam ser mais um port do que o remake. Quê? Seria mais um remestre que um remake. É... Mas você acha possível isso? Eles fariam um port. Essa é a minha... Olha... A essa altura do campeonato eu tô achando isso. Por quê? Eles fariam um... Um... Tipo... Xenoblade X Final Mix, sabe? Não é muito um remake, mas tem umas coisas novas, sabe? Sim. Eu joguei o início do X, mas eu fiquei sem paciência. Aquilo é um MMO, cara. Isso... Isso não aconteceu nem no 1, nem no 2. 1 e o 2 eu joguei e fui. O X eu joguei... Caraca, já vamos assim? Direto? Quê? Bora aqui. Aqui não tem o que pensar não. É, eu tô vendo que vocês tão falando Xenoblade, eu nem quis atrapalhar. Tô indo. Não! Não! Continuem, Cavalheiros! Tô indo. Eu tô fazendo a minha parte. Minha parte tá fiozinho. Pra comemorar bapho, né? Já coloquei a minha Zelda como, né? O mod. É, eu sei. Não diga o M-word. Eu não posso dizer a palavra com M, mas quem tá vendo sabe. Nossa. Tá mais... Putz, eu queria falar mais um pouco. Ali aí, nós tão teorizando que provavelmente vai ser esse mês ainda, a Direct. O DMT jogou Tarcha, mas... Não, não joguei. Tarcha é... É, você jogou? Não. Ah, não. Mas Tarcha, mano, tem um monte de mecânica nova. Interessante. Um monte. Sabe? E tipo, tirar... Um pouquinho dessa mecânica já... Já meio que estrave. Tipo... O jogo, pra você ter uma ideia, ocupar os Fire Emblem... O... O status máximo só vai até 20. O jogo trabalha com... Foi o último Fire Emblem que o... Criador fez, né? É, sim. Acho que sim. Sim, também. Acho que sim. O... Criador antigo. Ele só vai até 20. Ele trabalha com um número pequeno, mas tipo... Ele consegue ser um jogo muito bom. Olha... O único problema... O único problema é que... É que... É que... É que... É que nem instigando Tensei. Você não sabe o que você tá fazendo? Se fudendo, amigo. Porque... Eu não sei se poderia ter quebrado o shield do Dandark aquela hora. Tá... Tá... Tarsia é o jogo mais difícil de você jogar blind. Ele... Ele tem muito tipo... Mini segredos, sabe? Imagina, né? Caramba, pegou. Ow. É verdadeiro. Eu sei que... Tenta não usar projétil dessa vez. É. Mas... Eu vou usar o projétil. Eu vou tentar quebrar o shield dele. Hum. Exato. Aí, ó. Já tinha uma chance. Poder ter spawnado F Smash. Eu tentei. Tentou? Tentei. É que nesses casos eu uso Down Smash. Era mais fácil ter usado F. Porque... É mais longe. Né. E é mais rápido. Ah bem, mas... E é esse aqui. Pronto. Agora... Agora vem. Mas... O que eu quero falar sobre Xenoblade? Tipo... Realmente... Eu não... Eu... Não teria saco pra fazer... Ah... Sabe no Xenobladex onde se faz coisa no Gamepad? As... As turrets. Eu não sei. Nossa. Você acha que eu perdi em tempo. Portar aquilo vai ser uma merda. É. Não. Sabe por que alguém tem isso? Criação de personagem? Droga. Não. É bem. É uma criação de personagem também no meu lugar. Mas... O meu irmão que... Ele também falou... Ah... Eu também lido com as partes das turrets. Então... Quando era hora de fazer turrets, eu só dava o Gamepad pra ele fazer. What? Como ele pegou? Não sei. Mas fiquei chateado. A parte chata... Entre aspas... Eu dava pra ele. É que... É bem. As vezes ele... Ele queria jogar, mas... Ele já jogou o jogo e queria que eu jogasse. Mas eu... Eu gostei do Xenobladex aqui. Não. Não pare de ouvir. Eu só tenho uma parada meio tente assim. Se ligar. Caramba. Eu... Eu não sei de gosto dos mechs. Acho que os mechs... Não. Os mechs devem ter algo legal pra caramba. Eu queria jogar pelos mechs. É. As gatas se amarram. Robô gigante. Claro. Você concorda que as gatas se amarram em robôs gigantes? Acho que ninguém vai me conhecer essa referência. Isso me entristece. É o meu lugar errado. É isso. É isso. Tá mentira. É isso. É isso. Aquele jogo... Aquele jogo também é sobre fazer builds. O que tipo... Pelo menos comparado a... 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 Anubis. Isso é endgame. Calma. Mas no... Você pode ir pra várias paths. Você pode tipo... Quando você completar... Masterizar uma path. Você pode ir pra outra path. Pegar as skills daquela path. Foi boa. Finalmente... Eu brinderei depois dela. Pelo amor. É claro. Mas no Anubis. Eu tenho que falar uma coisa. Spamar Overdrive... É tipo... Uma das coisas que eu tenho vividas do jogo. Tipo... O que faz me lembrar de Xenoblade X. É eu no final boss sem mech. Porque eu perdi. E quando você perde com os mechs eles são destruídos. Eu no final boss sem mech. Todos os meus primeiros mortos e eu spamando Overdrive. Eu não sei do que vocês estão falando. É o Anubis sabe. Mas quem tá falando na real? Mano você também chegou a falar. Fine. Eu vou fazer pra mim. Overdrive. É. Foi tipo isso. E tipo... O legal é que tipo... Eu ficava entre... É o Limitir que tá falando? Sim. Por que que eu não escuto? Vocês não estão me escutando. Porra. Caramba. 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 Graba ele. Graba ele. Graba ele. Mas tá. O Anubis tipo... A minha vida aí tipo de cem a três mil. Então eu ficava recuperando vida toda hora. Eu nunca morria. E eu tava tancando pra não bossa. Foi muito divertido. É tipo isso. Sniper. Let's go. Nabuco estaria orgulhoso. Não. O Anubis. É estranho com aquele jogo. Você quer voar com o mech só pra ouvir a música. Porque a música é muito boa. O Zelda ali tava horrível aquela hora, Daniel. Sim. Ela só explodiu quando deu o golpe. Ela se recusou a morrer que nem minha esperança pra Baco 2. Ah, mas é isso. É que minha Zelda não aguenta. Ela é a Ilda. É, não. Se recusou a morrer que nem a esperança do Nabuco pro solo num passado. É que a minha Zelda é a Ilda. A Ilda buracão. É. Mas enfim... Enfim. Meu Deus. Isso aqui tá tão acertado aí. Quando a gente começa. Oito pontinhos. Tá. Dois andares. 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 O legal é que pra mim não vai ser o Joker. Vai ser a Violet. Só quem me colocou eu vou entender. É, então. Esse meu Joker eu falo que é o Joker carnavalesco. Entendeu? É o Joker do carnaval. Ô, minha gente. É o Joker carnavalesco. Não, não. Eu ia falar que esse aí é o Joker traído. Só quem sabe, sabe. Só quem sabe, sabe. Não, não, não. Esse... Esse é o Joker. Entendedores entenderão, né? Isso. Não, não, não. Esse é o Joker. Se você tacar uma panqueca nele, ele morre instantaneamente. Sim. Bom, a panqueca é o DMT, né? Sim. Vai lá. Vai lá, panqueca. Ok. Vai lá, panqueca. Esse aqui já tinha ganhado o que o Flávio, porque eu acho panqueca, né? Seria o quê? É... Literalmente. Seria a Garam, diga isso. Não, mano. É do... Do Super Metroid, ô. Magic Pancakes. É isso. Pancakes. Eu vou voltar. Ah, não, não. Eu gostei desse aqui. É o... É o Green. É o Green. É o Green. Sim, isso é uma referência. Ah. Isso é uma referência de Hollow Knight? Bem, eu acho que eu já fui. Sim, do único boss realmente difícil pro Linux, tá ligado? No jogo. Awesome. Não. Ahn... Olha, fala uma coisa sobre Joker Personas. É... Nera é uma boa maneira de dar approach. E também tem que tomar cuidado com isso. Beta. Beta Rebel's Guard. Muito. É, mas... Tem outra coisa que é o... Além do encosto. É esse negócio do dash ataque atravessar. Isso me incomoda profundamente. Nem... Não, não faz toda hora. Eu tô numa certa distância. Se eu tiver colado na... Eu acho que atravessa. Ou... Ou o contrário. Tem que ver. Uhum. É... Putz. Eu ia falar alguma coisa. É, não. Mas... Você tá... Verdade. Eu não... Com nenhum outro boss... Com... Tipo... Nenhum outro boss... Eu tinha muitos problemas, sabe? Exceto... Exceto o... Sr. Green aí? Olha... Também tem o... O... O boss do... Do... Final boss do True... Do... Não. Final boss do True Engine. Esqueci o nome dele. Ah... É... É... Não, Radiance você tá falando. É, Radiance. Falta assim a... Esquecida... Ele enfrentou a... Absoluta Radiance ainda. Eu quero que ele enfrente. Porque eu quero ver como... Que é... Pra pegar o final do God Master. Eu... Tô pensando. Bom... O que é que é que é que eu tô achando. Time for some Teamwork! Enfimente. Ah, ele... Esquece o Smash Attack muito... Se você tá com o 알려zaho em alta. É... Tá vendo! Abusa pra... É... Não, velho... Deixa o attack map pra tábua é pra Smash Attack. Porque... Que... tá escrevendo caralho você acertou eu achei que não tinha dado nada opa ah são 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 tá com a leve o tal imortal o negócio mata aqui tudo que eu fizer aqui é brinde é falar gravar tudo que eu fazer aqui é brinde aí tá ligado ele toma ele ele pega um outro do estoque é falar você economizar gasolina é que você me entende e economizar dinheiro mano cai mortal cara 130 eu acho que é por isso que o elemento se é banida se essa for a razão acho justo ae é que se mexe por um negócio de slopes cara tem medo de fazer legal é a cara sabe a é que ele só é que se mexe só joga em pouco que eu gostei de um desde o milho só sabe a a e e é a fazer eu acho do do brawl então ela foi ela foi bonita só por causa daquela mini slope tá me tirando não não tô mano o que tá inclinado dois graus não pode não é sério eu sei a comunidade mexe assim o literalmente o fundo mexe só um pouquinho mais que o normal culpa é meu adh tá tá batendo aqui não posso eu lado que meu deve de atenção tá batendo não posso é a nossa então não 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 será isso como eles deixavam a a final destination do do quatro mano e eu deixava porque era final destination é só que né não tá eu só eu só imagino como quando chamar parte você fica cego o pessoal só shilda porque você vai acertar um combo você não consegue ver o que você faz primeiro você mata ele é só bom esse é o plano porque você gostei do plano é um bom plano é é um bom pós no boys here's the plan we kill em seu plano mata ele é o problema é que o rovin não tem que o show o máximo é o becker deles aqui ó a novela não be backtrou que eu tô mais indo me mentes e tem o que a leitura também pera o que que é isso o o eu não sei se o outro se o outro dele é uma boa eu acho que não adianta é que o teto é o melhor o teto é alto demais também pra eles é eu odeio teto alto eu odeio teto alto deixa eu jogar pra cima quero jogar menino é assim raro para o robin do edge art fire aí é a diferença do rock pra nessa que o robin não pode espanar art fire do tempo todo eu acho que é gostoso aí eu ia falar aqui só como o melhor resumo de joker tem a cena eles vão machar tempo mas não tá errado né eu hijo que eu projeto eu provo isso não lá no tower scene OK now formally youu Megan follow my madden Eu ia falar, putz, o que que eu tava pensando mesmo, eu não tenho que pensar em nada, né? É que nem a Baiken falando num taunt dela. Para de pensar, por que você tem que pensar de qualquer maneira? Espera, ela fala isso? Ela fala isso num taunt. Não, boa. Isso, isso é legal. É um taunt onde ela agacha. Vou jogar pra frente. Ah, o uptro que consegue. É, não. Não serve, não serve. Não, pra frente não toca muito também. Ainda sim, look at the stage. Morreu. Morreu. Não, não, morreu não. Eu falei, eu falei. Deu até saudade dos minhas quatro. Aquelas lutas demoradas de Robin contra Robin, lembra? É? Os dois morriam, mano. Os dois se acusavam a morrer. Fala, mano, o Robin é lerdo, né? Mais lerdo que a porra do... É, quase é mais lerdo que a porra do Incineroar. Só não perde um pouquinho. É, eu perde pouca coisa. Eu perco pouca coisa. Aí. Mas foi boa. Foi demais. Foi, foi, foi. Só vez, só vez. Minha vez! Tá vez. Get ready to rock! Get ready to rock! Ai, mas uma hora não me chamam mais pra torre. É um absurdo. Ela não te chama pra nada. Eu ia falar heaven or hell, garoto. Amor. Por isso que eu tô de preto. Eu tô de luta. Não, não, não. A noob. Hell or hell? Aqui a gente tá no Brasil. É verdade. Hell or hell. Uma parte da Pit morreu junto, tadinho. Eu tenho uma pergunta, minha princesa. Você já jogou Guilty Gear? Eu não, esse jogo aí de rock'n'roll é muito sujo pra mim. Então agora você vai aprender o neutro. Vai aprender o neutro. A gente sabia que eles não podiam mudar a sociedade. Então, em vez de refletir em si, eles escolheram uma espécie. Hell or hell. Hell or hell. É a lenção de dois mil agora desse ano. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ó. Kai Kisk. Oh, não. A noob não cai. Agora eu vou te ensinar sobre fundamentais. Deixe-me te ensinar sobre o neutro. Caralho, mano. Vocês não estão me ouvindo, velho. Não é possível. Não estamos te ouvindo, GenC. Agora, agora a gente está te ouvindo. Eu achei que ia morrer. Foi perto. Fogo da 1. A ideia foi boa, mas o time foi errado. O Bell Perry. Foi sem querer. Tenha certeza disso. Negócio do... Não! Por que você fez isso, Anubis? Por que? Eu ia querer. É o contrário. É o... Como que é o nome? É tipo o backslash do Shulk. Você vai só pra morte. É, é, mano. O... Cara, eu sempre esqueço que eu quero falar. Ah! Acontece. Uma coisa legal que o Kai fala é que... Contra essas personagens, ele fala... You must train your mind. Então ele fala... Parce, eu gabuga. Aprenda, neutro. Aprenda, neutro. Return to neutral. Tem umas horas que eu fico gabunga. Tenho que ficar mais perto nisso. Oh... As... Eu tava ouvindo outro dia as músicas do Strive. São muito boas. São foda. Somente eu adoro a do Kai, né? Porque será? Não! 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 Estou ouvindo, gente. Tá aqui. Ah, graças a Deus. Caralho. Que pariu, velho. Médico é isso aqui. O Kai não mata. Nossa! Era... Era a minha vez, por acaso? Não, não. Não, não, não. A sua vai ser daqui a pouco. Você foi pra porta a quatro, né? É, a quatro. Tá, vai ser o limite. Ô, ô, DMT. Eu sei que você... É, eu sei que você tava ouvindo a música do Kai e tudo mas você já ouviu Swatches and the other speed! Não, tchau! Love song! Quem quer? Nada, cara! Ah. Eu sei que que... Vai lá, Limit. Sua vez. Você entendeu porque minha Peach tá nessa casa? Ela anda de skate. Ela não fica... Skate! Pera, Peach é um bitch? Aí depende do ponto de vista. Ah... De novo, meu nome combinou agora. O que? Não, que absurdo. Cara, gente, ó, tá todo mundo jogando muito bem. Não, eu tô zoando, porra. E, ó, é aquele negócio. Pontoação. Não deu certo dessa vez, dá pra tentar uma próxima. Dá pra tentar outras pontuações melhores. Tipo, a segunda casa, a gente passou o holocopressor. Casa bonita, casa bonita. Na torre não é muito diferente, quando o pessoal chega no Mewtwo. Eu falo uma coisa na minha tela. Me permitam. Na próxima, ele mostra um pouco de motivação. Motivação. Oh, não. Ele vai... Oh, não. Oh, não. Oh, não. O Sonic Adventure, ele tem frases muito boas, né? Tem. O Oh No do Knuckles é uma delas. Clássico. Oh, não. Oh, não. Eu posso começar a música. É o gemedão da barra aqui. É muito bom. Ó o Viver. Quem que é? Essa aí? É. É Cosmos. Zenosaga. Ah, obrigado. Agora eu já saquei. É que demorou pra... Pra eu me achar. E a outra é quem? A outra? É Telos. Também de Zenosaga. É. Eu não sou muito familiarizado com Zenosaga. Nem eu, porra. Mas eu conheço por causa de Zeno 2. Eu ouço. Eu sei um pouco. É. Eu só conheço por causa de Zeno 2. Porque também fiquei tipo, seis horas farmando pra pegar essa porra. Foda. Eu fiquei seis horas rolando pra pegar o código. Cuidado com um spoiler. Não é o que eu planejei jogar nesse jogo. Eu ia falar que o único spoiler que eu falo é um summon que você pode pegar no Gacha. É só isso. Pera. Tem Gacha? Tem. É um Gacha que você não paga nada. Nossa. Aquele sistema do Xenoblade. Eu odeio ele. Cara, eu também odeio. Eu sofri só pra pegar a porra. Porra. Ah, o Jairo me falou que o 2, o Golden Country, é bem melhor. É bem melhor. É bem melhor. É tipo, resolveram... Eles criaram um problema no Xenoblade 2. Porque isso não tinha. Na verdade... E aí no Golden Country eles resolveram. Eu ia falar que você consegue viver com o que é te dado. Mas só que apareceu que você quer pegar... De dois. Ah, mas é muito na sorte. Tipo, às vezes eu usava um cristal normal e vi uma Blade rara. Às vezes eu tava... Aí que tá... Tem um sistema de pena. Sabia que tem um sistema de pena? Que se você rola muito e não vem nada este tão... Como assim? Não, eu não sabia. Se você... Pra... Não, você tem que farmar. Como assim? Farmar... Faz tempo que eu joguei, tá? Então... É... Unique Monster. Você fica matando... É... Unique Monster que dropa. Eu não tive paciência de fazer isso. Eu só joguei pela história. Eu tive. Eu falo... Eu tive. Eu peguei todas as Blades. O psicopata. É, de fato. Você é. Não tem como discordar. Mas eu agora posso falar... Ei, eu peguei todo mundo. Hahaha. Quando eu joguei... Quando eu joguei... Um pouquinho antes ia matar ele, limite. O botão do meu... O de Machado. O de Machado. O botão do Flávio. Tá. É... Quando eu joguei... Eu ficava passando pro Jairo... As Blades que eu consegui... E a gente ficava vendo... Ah, quem conseguiu qual. Mais uma fichinha... Mais um pontinho. Nove. Agora é você, gente. Você morreu pro Flávio Special. É, sim. Tava demorando... Eu tava até olhando assim... Eu falei... Será que ele vai usar? Tava na dúvida se ele ia usar esse... Ou jogar a espada. Aí tava com o Shiny já preparado. Eu... Eu esqueci que... Eu esqueci do... 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 Do New New Old Beard, mano. Sim. Ah, mas imagine... É aquela história. Imagina eu que tô trocando de personagem a cada outro. Eu só esqueço esse bagulho, cara. Mas tá indo bem. Ta da hora. Tá legal. Olha, agora a gente vai... Agora o DanLap vai usar uma personagem que não mata. A não ser que seja muito foda. É sim. Não, mas... É o que eu falei. É como editor. Os alunos aqui não é tudo aquilo ainda. Dá um sustinho... É tipo um aluno de micro-ondas. Ele é meio molinho, meio estragadinho, assim. É meio... sabe o que eu me lembrei falando nisso? eles traduziram a intro da Baiken do Guilty Gear ah traduziram? como é que ficou a parte do... é? não essa! na música é outra coisa, é o mantra da luta do judismo japonês entendi que em resumo, o que isso quer dizer é que se alguém tem um karma tão ruim, tão ruim e passar pelo inferno, eventualmente ela vai poder renascer sabe o que é o pior? eu entendi você falando, é o mantra do nudismo em japonês ai tipo, eu falei... ah é, o mantra do nudismo, isso que todo japonês gosta é, é verdade, não é mentira deixa eu desligar aqui que vocês podem ver eu ia falar, mano, já viu o design da Mitra original? não putz pera, pera, de quem? da Mitra original, o design original ah, não que ela tem no... no Xenoblade 2 não, que ela tem no Xenoblade 2 sem Xenoblade 2 sem Xenoblade 2 ah sim, eu sei qual que é ah tá, eu joguei o Xenoblade 2, eu achei que era um concept que você tava falando na verdade tem uns concept da Pyra e ela, ela tinha... é chiquinha, era fofinha pera, fala de novo? Pyra tinha Maria Chiquinha na... é, durante o desenvolvimento, era fofinho e a roupa do Xenoblade 2 era vermelha ah, não, eu até jogo com esses personagens também um dos jogos que eu to jogando de novo porque, sabe aqueles jogos que você joga quando criança e você só fica pulando a história que você fica eu não entendo eu só vou digitar então eu tenho muitos um deles é Zelda Spirit Tracks eu não joguei, eu só joguei o Angel Waker eu entendo uma pergunta, vocês querem realmente saber eu posso contar agora o que que fala na intro da Biking do Guilty Gear em resumo é por favor me responda, por favor me responda por favor me responda onde fica o inferno? o povo chora e os demônios riem e fa... é... alguma coisa que não consigo traduzir direito é... de ações benevolentes pois... e agora eu entrarei no inferno porque eu sou uma samurai vulgar e eu não mereço a morte de um guerreiro nossa pesado isso que fala tipo o DDD isso é ele vai passar pelo portão do inferno não vale a pena ser tacar mais gordo ou... é, acho que vale acho que não nesse mapa considerando né bom a marreta resolveu mas só um comentário que o GNC ta indo pra cima né ahn... putz eu sou bom é mas ai o que a outro da Biking ahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha boa GNC boa coi fois faz vocês tão me escutando? não a gente não ta escutando agora você ta falando antes? é eu to tentando porque isso aqui ta terrível Bem novo, você fez do fone A gente falou de você usar mais o gordo e tal E quando eu falei isso, você matou Se eu escutar, eu tô escutando Falar, tá terrível Só não tá indo O Discord só desliga a minha voz, não sei porquê Eu tô no celular, então Tá ruim, mas O gordo, eu não sei Ele tem a agulha, então Acho que não ia valer tanta pena O chato foi aquela hora que tava no cantinho Que eu ia te dar uma pombinha pra matar E saiu o peixe Até hoje eu não sei porquê os caras fizeram É o contrário, tipo, é contra intuitivo Pra frente é a pomba E pra baixo é o que vai pra frente, é o peixe Cara, eu não sou o Sakurai Mano, ele só dormiu Mas tudo bem, foi boa Young Link Próxima casa Temos quatro Young Lins aí Quer falar, quer que eu vá primeiro pra ser motivado? Eu vou na casa 3 Porque foi a única que eu não fui Eu queria ir em primeiro Porque eu tô com um pouquinho de fora Eu queria que eu vou pra 2, então Não, sabe que você pode ir na 1 GNC E na próxima você vai na 4 Pode ser, pode ser GNC na 1, então A Nubes na 2 Tá, 3, o Nubes na 4 Então, 3, 2, 1 Abrindo as portas da Esperança Eu tenho que abrir a Twitch, né Porque ela acabou de morrer de novo Coi tá feia, né, velho Vamos lá, o Criança Esperança Get this guy off me Esse aí não tá especial pra mim Tá pegando só os personagens pra me encher o saco Ah, escuta, escuta Então, eu tô falando O Destino está colaborando Vai falar, olha Agora eu vou ter que fazer sushi com o meu Upbeat Eu vou ter que sofrer Nero, o robô Exato É, a parte boa é o que eu falei, gente Todos os personagens aqui são só alunos Então nenhum deles aqui é wow É, assim, Limit Só vai É, assim Só que aí que tá Pra você jogar bem de Robb O que você faz? Pula Peste pra o NER Pronto, acabou O Danilo não vai usar essa estratégia Ele tem outras Fique tranquilo Ok Ele é on Exato Pode ficar tranquilo que ele não vai ser uma máquina de NERST Ele é onesto que nem o Kai onesto Kai on Kai onete nesse jogo é onesto Eu respeito ele hoje, Kai onete no jogo É Olha Ela ainda quer o meu controle Mas Kai onete é aluna? Eu vou saber, eu acho que sim Bom, depois eu pergunto pra ele Eu tenho que pegar o meu carregador Eu quero saber quem que é o professor do Zé Filhote Do Zé Filhote? Esse é o que mais interessa Mas ele já foi No Mewtwo É verdade Nossa, tô dormindo I sleep real shit Vou aproveitar pra entender Essa arminha foi foda Essa arminha me trolou legal Eu tô vendo você jogar de Robin pra ver algumas coisas que eu posso Usar É isso que você falou pra esperar se aproximar, né Você tipo, carrega magia Fica na sua É Deixa o cara errar Ai Errei Deixa o cara errar Errei Cuidado com o beat time Vai ter umas horas que você fala Tá aberto E só vai vir um Só morre É pra fogo que ela morre É bruxa, né? Aproveita É bruxa? Caralho Burn the witch Ó O... Dicas Quando você tiver... Quando você tiver virado pro... Pro estádio O Jeb mata O Jeb mata na LED Pronto Agora eu falei certo Jeb mata na LED O Gentleman Eu acho É É o... Pra você ter ideia Eu ia falar Foda-se o meio ambiente Diz o Rumin Robin Fica jogando tudo no chão Foda-se o meio ambiente Taca-fogo Tô louco, bicho Taca-fogo Não, morre não Tô junto Aliás, vocês querem ouvir o que a outro da Biking fala? Quando ela ganha? Pode ir na aula, vai Vamos Inquisição Julgamento Além do Imperador Vingança liberada Nas profundezas do inferno Pague os seus respeitos Nossa, pai quem tá daquele jeito, né? Pague os seus respeitos para o Palácio de Yama Pague os seus respeitos para o Palácio de Yama É isso Eu falei que ia ter o beat time Beat time Pera, be, 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 uh, beat time Beat time? É Não, beat É que, é que, é que eu não sei se você sabe, mas beat é um personagem do Burden Sphere Desculpa, eu prefiro 8 beats Nossa Tá bom, gente Tá bom Piorando É, não... A praça é nossa, é na esquina É, o Anubis, Anubis, por favor, vamos ter o privilégio, cara Vamos ter o privilégio que o Nabuco não tá aqui pra não ouvir piada ruim Eu ia falar, eu posso muito bem substituir o Nabuco nas piadas ruins, eu só não quero Não, não precisa, Anubis Não, não precisa Só não quero Só não precisa como eu não quero O que que eu vi? Piadas ruins Ah, certo É, o que eu ia falar, Danilo, é que eu não sabia que a Bayonetta era a discípula do Young Link Tá sendo agora Porque a casa é a mesma Agora foi Ela sempre foi da casa da versatilidade, que é misturado tudo Mas aí agora, como ela voltou, ela, né, tá cuidando do... Quer dizer, o que era adulto agora tá cuidando dela, criança É tudo estranho, não é, tô esquisito É, tô vendo Só um minuto Ela ia falar, e aí pessoal, vocês estão afim de um takoyaki? Oxi Estragar o meu roxo desse jeito, né, absurdo Sim Absurdo A tinta melhora o sabor Nonsense Eu lembro até que na... Eu não sei se vocês tiveram isso na escola Que tinha aula de biologia, que vocês tinham que abrir bicho, essas coisas Não, eu pulei essa aula É, a gente teve um laboratório que, tipo, tinha que abrir uma lula, né E ela tem a bolsa de tinta Aí o professor chegou e falou, ó, seguinte Na hora que vocês forem abrir Aqui embaixo tem esse saco Aqui não estoura esse saco Arranca ele, assim Tipo, tira Coisa estourou, né Todo aluno, velho Abria Tudo preto, tá ligado Não estoura, tá bom, eu vou estourar É todo, velho Com certeza Mas não prestava O próprio Papa Adriano mesmo Que é amigo meu japonês Você conheceu ele Conheceu A gente foi nessa aula de abrir peixe Ele não me pegou o peixe Pegou um pedaço e lavou e comeu Que ele gosta de sushi, essas porra Não tá, né Você é completamente doido, não é, velho Ele falou, não, tá gostoso até Eu ia falar uma coisa Vocês querem um takoyaki aqui? Eu corto rapidinho aqui no UpB Beleza Vamos que vamos Tirar aqui Vocês podem dar dicas Zé Filhote Pô, meu Zé Filhote Reza a lenda que ele subiu Na torre Cortou Ele subiu na torre Reza a lenda Ah é? Olha só Sim Qualquer dia eu faço a sua torre, Anubis Eu achei interessante a mecânica É que É, essa mesmo Não tive a oportunidade ainda Mas eu vi Acho que eu vi o Nabuco jogando sua torre E vi outra pessoa que eu não lembro Oh porra Oh boy Valeu Os palitos de dente Vem cá Morreu Nossa O projétil do Sefirot Mesmo aquele que estoura tudo Se você acertar ele com outro projétil você cancela? Boa pergunta Você já tá com o Shidori É, porque o que eu esperava Valeu Ah, boa A Ridge é óbvia Belo Ridge É, usa o F-Tilt Anubis Porque o espaçamento do Sefirot é muito bom com a espada dele E aí tipo Você cria uma área que o cara não vai Ele vai ter que pular e fazer outra coisa Ele é obrigado a respeitar Cara, fez certo Você pensou certo Só que faltou Você tinha que ter encostado um pouco mais Aí você quebrava o Shidori dele Ou... Red Morreu Tá, ok, foco É, o... Sefirot é papel Eu tô sentindo falta de você usar o... O Side B dele Eu não sei o nome Eu uso Boa Morreu Por que? Porque eu faço merda Acabei de ver Eu já falei, tá no meu nome Ué, my turn Mas você tava jogando... Você tava jogando bem, Anubis Tava Poxa Tava Poxa E Klee ficou até chateado Olha a cara dele Chateadinho Bom, vamo lá Minha vez É só isso É só isso Vamo lá, bota o... É porque, tipo assim A questão é Você foi de coração aberto Você falou Não, vou fazer um Takoyaki Só que o Sefirot não tá acostumado com o Takoyaki e briga de volta Realmente Realmente Vamo lá Vamos para o... O Kakara Kakara Esse daqui é o Kakara Raiz A gente treina bastante É preto de tudo Esse daqui é o Kakara Raiz Tá, deixa eu ver que cenário Eu tô ressuscitando É tipo o que eu falei, né Eu sou uma besta Eu passei mó cota sem jogar Smash Aí, tipo Agora que eu vou jogar mais efusivo, né Porque na última live eu joguei pouco Eu... Não basta Eu vou fazer um intensivão, tá ligado? Lembra todos os bonecos na hora Vai 3, 2, 1 Eu lembro de você ter comentado comigo Que você falou Ah, a próxima live Eu acho que eu vou me ferrar É Tá todo mundo, Anubis É que o Denilo tinha comentado comigo Ah, essa eu vou me ferrar Eu... Porque pensando Porque agora eu descobri Porque ele vai jogar tudo Eu ia falar Mano, eu fiquei jogando Shin Megami tem isso aí Tipo Tiro, tiro, tiro Na verdade É o que eu falei, cara O meu falco, ele é ground-based É muito errado Isso é errado pra vocês só Você é um pássaro que mora no chão Você é um pinguim É porque eu tô jogando Eu tô procurando as carnes de primeira Mas beleza Caralho Deixa eu tirar Ah, yes Sabe o que eu deveria fazer Ou talvez dar uma missão pro ultimate Que ele gosta de fazer essas coisas Biking Sephiroth Ou é, ao contrário Sephiroth e Biking Tiro Tem alguma skin pro Toon Link? Eu lembro que tinha Eu não consigo Eu não posso confirmar Eu lembro que tinha Mas se você tem um garantido É um link Eu vejo o link Pera, qual link? Todo mundo menos o Toon É garantido de ter Confirma o Toon Porque é o Toon O Toon eu não confirmo, cara É, mas vi Quando acabar Eu ia falar Na verdade não Eu lembro de ter Desinstalado o UFUS Ele tinha Mirror Shield Mas eu não tem mais Eu tirei O único Cara O único negócio Que você colocar Para o Toon Link É A surte dele De A surte dele De 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 Outset Island Do Wind Waker Pijama É O pijama Eu lembro de ter Pijama é melhor Eu só não lembro onde É E E E E O Outfit dele De Train Engineer Que é do Spirit Track Ah não Acho Com certeza tem Eu acho Opa É essa que eu quero É a primeira E a segunda Pelo que eu lembre Ah então Eu já estou com o primeiro Mas tenho certeza que tem Se não Triste É não mais Confirma Eu não consigo confirmar Porque o UI Tá zoado Ó Botou um back air Sim ali Ele podia ter dado Um smash Acho que ele vai Uh Eu achei que ia quebrar Não quebrou Quebrei o pássaro Quebrou o pássaro Ah bem Deve ter pedido 3 stock aí Pra levar Nos pássaro Uau hein 3 stock Tá trabalhando Em açougue Agora o Robin Dependendo o frango Desse jeito Que absurdo Mas achei que ia quebrar O shield Eu também Eu também achei É que Aquela ali Eu vi a altura Que você estava Eu falei Ele vai vir Com o side B Então toma um F smash Na cara O O O Yong Link O Kakara Só entrando nesse time Porque o Yong Link É bom De acertar flash Em Kakara Acabei BRB Vamos lá Esse daqui é o meu robô com as cores do side Falando em Yong Link Essa cor é a original do Do Robin no Japão Amarelo? Não É o do Nintendo Não É antigo né Não Calma O Nintendinho Ele é branco e vermelho No Japão Branco e vermelho? Achei que era só cor Não É mas quando ele dá uma oxidada Ele vira uma amarelinho É não É sim Esse é o oxidado Então De acordo com o mal cuidado Sim Ele fica amarelinho Mas eu pego ele Porque É o meu homenagem ao Cyrix É o Cyrix Só que muito mais chato É Só que meio diferente Tchau Já vamo lá Ah Por que essa música? Ah não foi Desculpa Não tava Não Tô bem Eu só quero uma coisa Por que essa música? Tá tocando Electroflankton Ou seja Não tem música Ah sei lá mano Bota uma música de Guilty Gear aí Sei lá Bota uma música de Guilty Gear Eu primeiro nemo Give me as a句 Arregue Cara Eu não me pergunto Como Que Que a música Está No joker Que está In deferred Observe Oh não Compensar Embaté Lembrado A equipe Ah não Ah, não foi Eu fiquei com medo daquele Down Smash Eu achei que você ia falar do O Down Air Aquele tijolo Ah Eu ia conectar aquele Eu tô lembrando que tá muito quente não Ele vai usar o Jairo Um Fera ali não acertava Limit, já que você acertou a bomba Não, acho que Eu não tinha Estão suficiente Ah é? Que o Bomb Fair Bomb etc É o clássico Ah Toon Link é pra atacar pra baixo Eu achei que você podia ter usado o Zero ali pra voltar Pra ter um mix up Opa Combos? Toon Link é combeiro Tá certo que o Young Link nesse caso Ganha, né? Mas eu gosto É que cada um tem um estilo de combo Eu gosto mais do Tun Link É, o meu Tun Link é uma âncora Mas eu gosto mais de jogar com ele Do que com os outros Links Eu acho que se for o Zero, ok Porque aí você meio que cancela, né? Ah, não sei Tem problema Au Não pode ser Limit, chora Vai quem quebra cai Por quê? Por quê? Por quê? O Approach O Approach Que é... A maioria dos Approach Do Kai Ela pode só falar Funny Foi Counter E é Frame 1 Sim, o Counter dela é Frame 1 Ah, vê, isso... Mas só fica aqui por 6 Frames Se isso fosse pouco, né? 6 Frames? É, tá falando de jogo de luta tradicional 3 Frames é bastante, até Ai Iiii Eu ia falar Mano, o principal do Shook É tipo, sei lá Duro 1 milhão? 1 milhão 1 milhão É tipo 40 Frames O DMT carregou nessa Tá vendo? Isso aqui é teamwork, tá vendo? Quando um não vai, os outros seguram Exato Ai, caralho Não, mas tá bom, 14 É que eu não fiz a conta do máximo de pontos que dá Mas depois eu faço Eu vou com o Tulumino de Loma Eu quero... Sim Tulumino tá muito quente, não Beleza Então vamo lá Próximo... É por aí, GNC Eu tô aqui? Tô, tô aqui sim Ah, é que eu achei que você tinha... Tinha ido jantar e não tinha voltado Não, não, eu só fui comer alguma coisa Ah, tá Ah, tá Se quiser pegar o último é com você Porque tamo na Piranha Plant A casa do Bracinho Bracinho Casa do Bracinho Mas não foi combinado de eu ficar com a última casa? Se você fosse demorar Não, não, eu posso ficar de boa Ah, então Beleza Pra mim, tanto faz, pessoal Podem escolher Sobrar E eu vou primeiro O DMT já tá tentando chutar, assim Tipo, escolhem vocês Porque eu tô escolhendo Tão uma bosta Ah, não O Anubis Oi É que eu já fui em todos Então esse aí Oi Deixa eu primeiro Não fui primeiro Ah, vai lá Não vou Tá, então limite de novo A Anubis na 2, né? De novo Tá, a DMT na 3 E o GNC na 4, beleza Quer trocar a Anubis? Eu vou na 2 e tal? Vai lá Beleza Então DMT na 2 Anubis na 3 3, 2, 1 Sim, eu posso Posso reclamar que a escolha foi minha Pode reclamar Pelo menos eu vou feitar Pelo menos eu vou feitar a Planet Porque... Não, a Planet Ela tá morrendo Os dois braços dela Nossa, eu estraguei a vida do Anubis Cara, pior que eu não sei Porque tá tudo estragado Essa casa é estragada inteira E aí, mano Papai Essa é a casa para testar sua sanidade Isso Onde está papai? Onde está papai? Onde está papai? Quem que tá na casa 4? O... O... O Norson 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 O Norson O que é o Norson? O... Bowser Jr. Bowser Jr. Bowser Jr. O único meme que eu faço é Eu tô entrando a bike Onde é que fica o inferno? Não é? Não é? Porque eu vou ter que... Eu não sei que fica a minha, mano Tô procurando Não, ah 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 Eu vou ter que me dar o trabalho de matar todos os Nors Porque eu não mereço a morte de ele De um guerreiro Ok, eu fui com o Red Link pra ver se isso traz a... Acho que não A contra Pikmin de fogo você não vai estar matando tanto... Eu sei de boa Exato, tem a Fire Tunic Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou aumentar o trabalho de matar todos os Nors de Quick Play Porque eu não mereço a morte de ele É... Uma, rapidão Uma pergunta, Anubis O counter bloqueia overhead e low? Sim Ah, mas... É que é, você fala isso pro Kai, mas... Isso pra todos os personagens, né? Essa baita da Ridge Sim Mas ele, tipo... Ele, literalmente... Ativa frame 1 É... Frame 6, 7 acabou Já era Bom Qualquer quest pode dar um bait nela com troll É, então... É... Sabe como o Kai e May... Eu gosto de um troll Opa Você disse troll? Kai e May é tipo o Marf e Melee É tipo o Marf e Melee Só não tem o grab range do Marf, né? Ah... O que eu perdi? Nabuco! E aí Nabuco? E aí, gente? A gente tá enfrentando os alunos do Danilo Ah... Tá Pior que a ideia é legal É... Ele só falou que ele se ferrou porque ele... Ele que tá tendo que jogar com um monte de personagens diferentes Então tá indo à força mesmo Bem, eu tô... Não! Cada um tem um MVP no... Cada um tem um MVP em um lugar Mano, eu acho que o Nabuco me traz uma mau sorte Ele entra na call e eu me mato Ele entra na call e o Zora começa com DM Ele entra na call e aquilo acontece Ahn... Entra... Entra na call... Vai começar a assistir você no torneio e você se mata Então, exato Porque isso aconteceu Ô Nabuco... Ô... A gente tá team limit, então... Dá um help pra gente aí Tá bom, calma aí Assim que acabar eu volto Ok, eu vou... Eu vou parar pra fazer downer, não tá funcionando Não, esquece downer, esquece downer É... O Troll me mata Ele tá com um bull... Eu quero... Eu quero fazer ele gastar esse bull Vou matar o bull Ahn... Ele vai gastar um grab aí É... É... Como se fizesse muita diferença, né? Porque... Então ele pode... Ele recupera em 5 segundos, assim mesmo? Não, mas depende de quantos que ele tem, né? Mas ainda... Ele vai ter que arremessar os Pikmin pra chegar lá as duas Ahn... Eu ainda tô vivo De alguma maneira... Também não é tão difícil Eu pensei que eu tinha... Eu achei que você tinha morrido Eu achei que você tinha morrido Ahn... Greg Green Ok... Ele não tava com o bull Como é que você não morreu? Ele não tava com o bull Ahn... Nabucco... Teve uma luta que o Robin foi até 230% Nego... Ele tava imorrível Como é que ele não... Me diga... Pelo menos ele morreu depois, ou...? É... Ele... Ele espirrou e morreu, né? Porque... Não... Porque... Seria engraçado... Se ganhasse... Terminasse as porcentagens, né? Não... Não foi... Ahn... Eu tentei indo Por... O Toon Link tava fazendo hora extra já, né? Ahn... 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 A escolha de personagens, tipo... Como é que tá funcionando? Não faz... Pode qualquer... Depende de qual você tá falando, Nabucco... A escolha do Danilo... Ou... A de vocês... A de vocês mesmo... Nossa... É livre... A gente... O que a gente tava fazendo é o seguinte... Tem quatro portas... A gente escolhe os números... E vai quanto que cair... Eu morreu... Entendi... Dei do Vol, mano... Eu... Eu sinto saudade do... Backthrow do Sonic... Do... 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 Smash 4... É... Eu não quero ficar muito aqui, não... Acho que cê não... Cê não... Cê quer ficar no meio, né? Ahn... Ahn... Ai, meu Deus... Ô, Limit... Ahn... Esse jogo não é um jogo pra grab... E você ainda tá com um moleque de tether... É, não... Eu tô fazendo muito grab... É, se você tivesse com o Marty... Que é quase um tether no grab... Beleza... Pautina prepetida... Amo aí... Vadia prepetida... Também pode ser chamado... Graças, mano... Medge, 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 medge... Mano... O cima B, Limit... O cima B ali resolvia... O cima B, resolvia... O DMT, ele tem... Tem know-how de Toon Link... Toon Link dele é uma droga... Mas ele tem know-how... Ele... O meu Toon Link tá uma droga... Mas o cima B, eu uso... O cima B, você usa? É que era o Espírito da Manhã, né? Ensinou muito... É, o Espírito da Manhã ensinou... Posso estar jogando um lixo... Mas o cima B, eu sei onde... Tem que cruzar... É, voltou mesmo... Ok, é... Não... Eu desisto Toon Link... Toon Link não tá muito... Tá muito fundo... Entendeu, Limit... O meu ponto... Eu esqueci... Do... 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 É... Vamo lá... Sou eu, né? É... Vamo lá... Duky Hoot... Duky Hoot... Duky Hoot... Eu te tenho nada... Oitinho Lata... Hehehehehe... Hehehe... Hehehe... Eu posso jogar... Com o Skirt também... Hehehe... 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 Precario... Ok. 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 Eu sei que era óbvio, mas justo nessa fase... Cê não gosta dessa fase, Dmitry? Não. Por que? Eu gosto dessa fase também. Pera. Não, não, não. Como que o Nimrod gosta dessa fase? Na verdade, eu acho que das fases competitivas da SGP, não tem nenhuma que eu odeio. Até das fases do próprio jogo, só tem duas que eu odeio. Não. Bridge Cave e... Obviamente, 75 merda. Caramba, acertei. Bem, se os próximos Fighters não forem o último... Eu... Eu sei com quem que eu vou. Não esperem muito. Não. Ah! Não, não, mas... Não, não, mas... Deixa só um minutinho aí. Mas uma coisa... Me explica como o Nimrod gosta dessa fase. É Nimrod. A explicação é essa. Vai o cachorro e vai tudo. Ah, não. É que o DMT... As imagens desses seres são paradas, aí não tem como... O... 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 O pixel das chamas lá no background se mover e atrapalhar o recovery deles, sabe? É. High limit. Olha como andei. Ah, não. Eu quero ver isso. Me dá um... O inferno. Tá vendo esse vídeo? Tô. Porra. Eu to mais... Até combo. Ok, eu dei o meio cada vez mais. Oi? Eu dei o meio do Guilty Big Gear cada vez mais. Ah, mas... Eu acho que... Só o Limit gosta. Não tá errado. Eu odeio Mayyutgear. Esse é o nome completo dela, Mayyutgear. Caramba, não morre esse bicho. Boa aí. Nice. Ai, ai. Porra, mano. Finalmente, velho. Final. Tá feito com aquele negócio, urgência? Que? Aquele negócio que ele falou do computador. Ah, do computador. Pode MT. Eu tive que... Tem que ir atrás mesmo. Oxi! Tem delay essa bodega? Que... mano... Ai, Duck Hunt sendo bizarro. Ative, Duck Hunt. Very cool. Morri? Não? Ainda não? Alguém vai... Alguém vai ter que carregar a gente. Ô, DMT, eu falo uma coisa. Oi? Você poderia estar enfrentando o NES agora. Não, não tá reclamando não. Fica tranquilo. É, o Anud. É, o Anud. Aqui tá uma sorte de carregar a gente, velho. Eu ia falar a intro da bike em resumo. Nah, 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 nah. Believe it. É falar uma coisa. Eu tenho que ficar motivado? Que que foi isso? Pegou no pezinho o tiro. Pezinho. Pistoleiro. É... É o Madruga. É o Madruga. É o Madruga. É o Madruga, essa aí. Pegou. Um belo sniper. Ô, gente, vocês concordam... Com o S e Mario. Essa é a hora da motivação. A hora da motivação. Vocês concordam com o S e Mario. Contra, o S precisa mesmo. Necessita. Não concordo. Eu ia falar... Na verdade, tem algo engraçado sobre essa matchup. Tem algo engraçado? Aí você vai de Ness também, tá ligado? Aí não é nada engraçado. Não, não é isso. Aí é a sua firme. É trofe. É um fumo tipo pata. Vamos ver. É filhote. Motivação. A minha cara tem motivação. Eu só vou comentar uma coisa. Agora uma Rosalinda seria boa, hein? Contra a Ness. Uma Rosalinda. Eu joguei... A Rosalinda tava na minha terça... Não, na segunda casa. Minha segunda casa. Eu acho que eu cheguei a dar uma... Let's finish this. Tá ótimo ficar um pouco motivado. Pô, mas um down B no PK Thunder ia ser bom, hein? Tá ótimo ficar um pouco motivado. Ah, tá. Faz sentido agora. Ih, será que... A skin que ele tá usando no... Então, mas qual que é? É que eu... É o Virgil. Ah, agora faz todo sentido. É o Virgil Devil May Cry. Tá, agora... Beleza. Agora você percebeu a motivação. Sim. Tá certíssimo. Por isso que ele tá passando cartão. Passei cartão. Ih, ele morreu, eu acho. Morri, mas eu dominei. Pagou a perna. É... É estilo Nabucco, sabe? Tem que mandar mensagem. É. Exato. Cê fala isso e tipo, eu lembro daquela kill screen lá que... Que eu fiz no Nimrod. Acho que antes do torneio. Sim, eu lembro. Mano, foi lá na... Cê foi lá no inferno buscar ele. Foi no inferno buscar, mano. Tipo, precisava? Não, podia ser do lado. Podia, mas eu fui do mesmo jeito. Tipo, ele tava... É aquele... He's already dead! He's already dead. Fuck it! Ah, mas isso que eu fiz ainda é uma coisa menos pior. Imagina se eu desse footstool. Cê podia dar footstool e ainda ir lá bater. Podia. Pior que eu podia. E eu faria isso. Eu sei. Eu tô dando a ideia porque eu sei que você faria. O pior é que tipo, pensando bem, isso seria algo que eu faria realmente. Sim. Matou ainda. A gente manja. É uma pena que eu não sou. Caralho, matou ainda. WTF? Dois papel lutando, né? Dois papel. Um pé errado. Só que um papel é chato. Não, Danilo! Não! Parabéns, Sofra. Essa foi boa. Essa foi genial, Sofra. Vou até pra replay na live. Como é que? Essa foi genial. A minha motivação matou ele. Tipo, na segunda. Mano, Dandé, fala uma coisa. A mensagem te matou. A mensagem te matou. O mais legal é que tipo... Caiu bem essa referência nesse cenário. Porque tipo, esse cenário não é a memória do Ness. Ele nunca vai ser uma memória. Ele jamais vai ser uma memória. Mano, mas essa foi foda, velho. Tipo, eu tenho certeza que eu acertei a direita do Ness e ele foi pra esquerda. Então, cara, eu dei uma olhada. Pegou certinho o topo. Pegou no meio. Mas pra esquerda. Entendi. Aí o Sakurei decidiu, tá ligado? Aí ele falou... Caraca. Só uma coisa. Aquele topo do começo. Porra. Não, foi bonito. Claro, foi bonito. Pera, eu não tô apresentando qual foi o resultado. Eu cortei menino. O Anubis ganhou. Sobrou um estoque. Isso, marquei já um ponto. Podemos falar que eu cortei menino. Eu cortei um menino. Ou isso, cortei um menino. Eu sei que o Dudu perdeu e provavelmente ele não gostou de como terminou tudo. Não, foi engraçado na real. Porque tipo... É Ness! É tipo... O meu Ness, ele só tá aqui porque ele representa o meu primo. Porque o meu primo joga bem de Ness. E o meu primo manjava muito das magias. Aí você vê que tipo, é só uma memória mesmo. Porque não tá muito bem lembrado. Só uma memória. É só uma memória. Caraca. Bom... Doutor? Doutor consulta? Doutor consulta. Falando em primo, né? É. Muito boa, Anubis. Ah, você não é o papai. O que? É Kureche e Bandicoot? Vai ter o bigode do papai, né? O que? O Kureche e Bandicoot? Eu não tava esperando entrar na tela e ver um Kureche. Então. Kureche e Bandicoot. Também não. Mas é bem pensado. Mano, só o Down B já é perfeito com esse negócio. Por que? É que tem os sons, aliás. O Down B com o Crash e o Down B do Doutor com o Crash combina. Ah, Nabucca? E também o tamanho, né? Porque o outro boneco que poderia combinar seria o Incineroar e... Não, bota o Terry. Terry funciona com qualquer boneco. Cê já viu a Luigi? Eu dei um CDB, por que eu dei um CDB? Afinal de este T industry... Natura. Apoio Jumelour. Mas sim. 이 그거 está detalhando. 하하 hello. Ok, slept is better. protam outros 不是. Aqui, eu mandei. E escolhi uma foto. O moddo. Muito legal, na verdade. Da Aerith no lugar da Zelda. A, existingram coisas sobre rapaz descendant. O Anubis só colocou a GIF do Dare do Sephiroth. A piada era fácil! Ficou bem feito na boca. O pessoal mandou bem esse negócio. A galera manda muito bem nisso. É uma surpresa. Eu falo uma coisa, a piada foi fácil. Não, não, calma. O Anubis. Anubis. Manda um GIF aqui também, mas me aviso com o Zufon. É, deixa eu ver o GIF também, sabe a imagem. É, manda um GIF aí. É literalmente o negócio do Frame Data. É só isso aqui, ó. Aqui. É literalmente... É só o Frame Data do Nerd. O que mais seria? É o de... Só de lembrar dá uma tristeza. E a hora que eu não joguei, eu sei. Eu ia falar, sabia que tem um setup pra você matar com a sua porra consistente na LED? Eu prefiro não saber. Eu prefiro que isso não seja falado demais. Eu já sei, eu não vou falar pra ninguém. Acredito. É meu segredo. Literalmente, se eu der... Se eu acertar UpB pra você... Reverse é GG pra mim. É só isso que eu falo. Ah, então eu acho que eu sei o que você tá falando. É o famoso... Aquele combo que funciona pra caralho sem razão nenhuma. Eu até sei do que ele tá falando. Mas o Smash precisa ter razão? Não. É pro play também, né? Ah, muito risco. Nossa. Oh, GNC. Você deu wave dash ali? Ali foi plot armor. Ali foi plot armor. Ali foi plot armor muito forte. No jogo do papo. O que você fez, GNC? Eu dei a dota só. Você acreditou que o Sakurai ia te ajudar? Igual com o Ness. Eu acredito no poder do Sakurai. O Rebellion falou que eu sou o DNC. Depois daquela eu falei, pronto, o GNC ganhou. Não tem por hoje. Você tem levado a uma enésima. Porque tudo dava certo pro Bruno, impressionante. O crítico via no lugar certo. O Freeze também. Mas ó, não falamos sobre o Bruno. Nós não falamos sobre isso aqui. Ai, carai. Saudades do Bruno. Saudades do Henrique. Ai, carai. Tá, beleza. Casa do Gordo. Casa do DDD. DDD. Eu vou socorro. Eu acho que não vai ter nenhuma mulher nessa casa. Ó, Nabuco, ó. Você tá aqui, né? É, tá lá. Deixa eu tomar porra. Não, então. Calma lá, calma lá. Nabuco, escolhe cada um. Vamos deixar o Nabuco escolher uma. Já que ele gosta do DDD. É, coloca cada um numa porta. Tem o Limit, tem o Anubis, tem o DMT. Ah, ok. Ahn... Genc na 3, DMT na 1. Limit na 2. E Anubis na 4. Tem mais armas na 4. Então, 3, 2, 1. Vamos ver se você escolheu bem. Vamos ver o quão podre foi o dedo. Ok. Deixa eu ver. Vamos lá, Life. Ah, justo, justo. Ah, não. Justo. Achei justo. Tá bom. Eu já sei o que fazer. Quem tá vendo minha tela... Agora eu tô com vontade de ir no link de novo. Ahn... Só... Só... Ahn... Você lembrou, Isaac? Eu já esqueci. É... Você pegou o DMT de segundo, o Anubis de último, o Limit de... Ah, eu sou o primeiro! Não, é isso que eu ia falar. O primeiro, desculpa. O primeiro é o DMT, o Anubis de último. E... Eu não lembro só quem é o segundo. Nabuco, apareceu o Banjo. Eu acho que era o Limit. Eu vou sacar a chave. O Limit, né? É... Aí o... 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 E aí você virou com o Robin. Tá, beleza. Nabuco, eu saquei a chave. É, eu imaginei. Eu imaginei. É... Você tá maluco, mano, eu tenho que lidar com essa porra? Porra? Vamos lá. Ele tá com o do Wingman, não? Eu não, porra. É esperado. Isso... Isso literalmente me quebra desde 2019. Literalmente eu só... Eu perdi em vários torneios de bubanho por causa dessa porra aí. Então... Então... Eu acho que o Anubis vai ter um Pocket Sora agora. Ele tem um Pocket Sora, né? É, ele tem. Só pra essa por dentro do matchup. Isso é engraçado. Eu não posso ficar muito assim. Sabe qual é a pior parte? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Sabe qual é a pior parte? O crítico, né? Oi? O crítico? Óbvio que é o crítico. Sabe qual é a pior parte? Eu pedi o Banjo pro Smash. Então... É mais... É mais karma indo pra minha direção. Eu pedi para a Imitra e olha que eu recebi. Mano... Mano... Anubis... Por que você só recebe um boneco que... Como que você virou? É só segurar pro lado. É só virar? E vira. Como ele virou? Virando. Você dá o Down B e depois segura pro lado que você quer e aperta. Pode ver se... Eu sabia qual é o que acontece com o Down B. Dá? Eu já me ferrei tanto por causa disso. Calma. Eu posso virar Always. Always has been. Always has been. Você leva o Kabum. Precisa só que uma pessoa ganhe ou duas? Como é que funciona? É ponto. É por pontuação, ah tá. Ah eu vii... Não importa se você ganha ou não. Eu vii... Eu vii o escudinho... Tá muito feio. Ok. Tá muito feio. Tristão bonito. Mas é o que o... É o que o Anubis diz. A questão é passar mensagem. Não é sobre ganhar, mandar mensagem Calma que vai ter um zero to death Agora Eu vou apenas colocar a mão no seu ombro e falar My man Thorn Tá, o Nabucu O Rob é o único bloco de farm que eu realmente curto Mano, falei que vinha visitar Na boca é evidente Na boca é evidente Pronto, eu lembre Eu que fico amonado Adubis, obrigado pelo meu testamento RUN 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 Você tava spamando Smash FIGANTE SPAMA UMA RODA CRIT TÃO IMPLOSO Nem preciso de crítico Você acerta um Smash com UF e fingir Com crítico Jamal tá zero Não, sim, claro Mas com o outro mano Tá Deja mano Só não escuta o Limit O Limit tá tipo muito Embaixo Gênis Pfff Nossa, eu achei que havia um crítico ali Ah, esse bia está morto Eu sei Eu gritei muito alto agora Pronto Pronto O Daymit não pode fazer metade das coisas Eu só espero que Eu só espero que Eu só espero que ninguém me xingue Eu só espero que ninguém me xingue tanto ter gritado tanto Porque eu dei um puta Porque eu dei um puta Eu vi aquele Felix Lash Eu vi aquele Felix Lash Morto Calma, calma Morto Morto, morto Morto, morto Meu Deus, como assim? Eu confiei demais Eu confiei demais Eu confiei demais Eu falei vai vir uma coisa muito boa Ok Na boca Foi isso que eu confiei Tem um jacaré na minha frente Tem um jacaré na minha frente Eu vou com... É que... Eu gosto de Toonique contra o jacaré Mas... Quero ter esse ponto Eu vou com Toonique de novo Eu vou com outro personagem Vai com outro personagem Toonique só vai dar mesmo Bora É por aí que ele daqui não é muito confiante também não Mas bora Eu não sei se você reparou, David Tipo, meu hero funciona assim Ele vai estudando Ele vai tentando Ler o livro e tudo mais Chega no último stock Ele simplesmente aperta o que vier daí A metade é ser o Ocus Pocus Não passava nem Wi-Fi Porque eu falei Pronto, o Ocus Pocus ele ficou gigante Metade da tela um smash E ainda vai vir o crítico, óbvio Porque o Sakurai vai dar lembrança Eu queria muito Aí eu não podia nem defender Porque ia dar ruim E aí, Jair? Eu falei E aí, Jair? E aí E pior que eu tava vendo aquele crítico também Todo mundo viu aquele crítico O Danilo tava fichando Ele tava literalmente buscando aquilo Eu tava buscando Smash, 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 smash Meu hero funciona assim Ele entrega a mão pra Deus E torce pra melhor E aí, tá na hora de Rindle Kanadipo, olha lá Let's go Tá na hora do Limit tentar fazer alguma coisa e tomar um Nero e morrer Meu nome é Rindle Kanadipo O que é esse? Ele puxou as palavras antes com o Neo, sei lá Meu nome é que o mundo acaba e você vai morrer O mundo acaba comigo Spot Dodge Ih, ele quebrou uma porrada Smash Spot Dodge Cara, é engraçado que todo boneco do KiKong Tirando... Acho que... Dk não Não, o DigiKong é o único que não tem negócio de boxe É o único Ah Que que o DigiKong vai fazer? Sei lá Porque o KiRu tem Nossa Do 64 O DigiKong tá lá pra ter uma skin da Dixie Como que eu não tô nesse stage? Ah, nem me fala Esse stage... Quando eu fiz no... Nossa Tô naquela grab box Meu Deus Eu lembro que eu fui fazer O... Atriz de King of Fighters na metade do ano passado E nesse... E essa foi a fase que mais me ferrou Nossa É isso É... O moveset é consistente com o personagem? Limit? Como que cê fez? Olha... Tem tanto pin em The World's Film Que eu só coloquei... Foda-se representar algum pin Tá... Foi na sorte É... Eu só coloquei o que eu acho melhor Ah... Entenda Ah... Tentei... Morreu Tipo, joga pra baixo aqui Morre Joga pra baixo, die Morre, desgraça There is no Meme Ai... Eu não gosto da barriga do K.Ru É... Eu te entendo O Jairo adora O Jairo adora O Jairo adora Nossa... Não, Limit Não... O que conta é a mensagem O que conta é a mensagem O que conta é a mensagem O que vale a mensagem O que você falou Gente... Nessa... Nesse run Tá isso aí mesmo, né? O que vale a mensagem Porque cada uma que a gente se matou Que pela amor Eu só não vi que você se matou O que você se matou Ué? Ooooo Eu não tava... O Erwin não chegou O Erwin não chegou Você não tava mais cedo aí na boca Eu só joguei uma parada Eita Ih, matou Eu tava de foca escondido Combinho foi milagroso aí Acertou as três e matou, pô Pode pedir música, Daniel Pode pedir música, tá Eu quero Fala, gato Deixa eu ver Sei lá Não falamos sobre o Bruno Não falamos Nossa Já que eu tinha falado sobre isso Puxa um Tá, vamo lá É... É não, mano É... UpB do... Do... Do Sword Fighter Eu sei que é... Tô vendo É, esse é pra mim, né? Ainda mais que eu tô Um balão desse Tamanho de balão Deu certo três vezes, mano? Você é qualquer É Eu tô... Indo no... Nas cegas Não tô vendo Você vai enfeitar... Não precisa falar não Vou descobrir agora Deixa eu enfeitar Você vai enfeitar o Robin É, amigo do bairro Ah Amigo do... Tá bom Pô, mano É a minha vez, né? É... Não, é... Deixa eu enfeitar Cara... Será que vai ter um roubo nesses... Nesses estoques aí? Não sei Não sei Eu sei que... É... Robin, né? Todo mundo... Que beleza, velho Mas não faz o sentido de falar Eu tô ouvindo pouco, hein? Diz que eu tô ouvindo... Deixa eu ver... Sabe o que? Eu falei... Mano... Esse tio é... É ele É, eu liguei o suíte Eu liguei o suíte Eu liguei o suíte Eu liguei o suíte Alguém pode me contextualizar? Teve um quadrinho que o Danilo tava fazendo e... Um de gente que tava de commission, assim, né, que tava trabalhando Que era de Pokémon, né? E... O Danilo criou uma das personagens lá que precisou, né? E fez uma... Uma de cabelo roxo E o Genic só adorou aquela personagem Ele fez Smash Ai, piada que tem a roxinha E por algum jeito ele falava roxinha Tipo, de uma maneira que ela falava Desse jeito Então... Em resumo é isso É uma das commissions que tinha tipo um monte de gente da equipe Rocket? É isso aí Tá, eu sei qual que é É que eu não vi a pintura, nossa É, era isso ou o Shield Break, então... O que é mais humilhante, você escolhe É Choose your destiny, né? Choose your destiny né? Caia seu Veneno. Caralho, minha tv deu flashbang. A tv tá muito ruim cara. Tipo, ela tá fast mas as vezes ela fica piscando e aí aí ela queima então parece que eu estou dando um flash. Cuidado com o counter da... Do... Do brawl. Do mi. Porque ele... Basicamente né, tipo no... Se você acertar no pé, não pegue, é na frente do Mi. É na frente do Mi. É a parte superior, né, só do corpo dele. É, na verdade, é no punho. Vamos resumir. Isso eu acho idiota. Facts, bro. O counter do Mi Sword, ele vai pra cima. E aquele counter eu acho bom. Que ele ainda não eu acho bom. Mas assim, depois de um tempo você não faz mais nada com ele. Você combo um pouco, mas depois... Eu ia falar que o counter do Mi Brother é que nem o do Shulk, não acerta. É, mas o do Shulk tem uns 20 frames pra não acertar, né. Porque mesmo que você acerte, você é punido. Cara, eu falo uma coisa. Eu boto a mão no ombro e falo. Eu vivo isso desde 2016. Eu vivo com isso desde que o jogo saiu. Como é que você acha que me sinta? O pior é que... Eu comprei na previa do jogo, então eu tava literalmente day one. Eu acho que realmente... Esse negócio do counter do Brawl, eu acho muito idiota se funcionasse de maneira. Porque, tipo... Não, GMC! Eu acho um counter interessante, mas, tipo... Simplesmente não vai afetar, não é? Tá aí. X idiota. E ele entrar ou...? Não, não mais. É só nós quatro. Você pode escolher quem vai ser o... O nosso desafiante. Nossa ordem. Assim como o Nabuco fez. Deixa eu ver. Um, dois... Mano, ninguém morre nessa porra! É de um a quatro, quem tá jogando... Nossa! Au! Quem tá jogando, sou eu, Anubis, o GMC e o Limit. Eu tava no Cook's Stage, eu... Ele é o oponente nosso. Ah, tá. São os alunos que estão treinando na casa de cada um, entendeu? Aí o... A casa do Mewtwo passa vergonha. É, como o Mewtwo, entendeu? O professor diz muito sobre o aluno. Esse aqui é o DDD, ele tá ensinando coisas... Tática... Lutas boas, porém táticas sujas. Táticas sujas. Ai, ai. DDD tem que se ferrar. DDD tem que se ferrar. A escola dele tá indo bem até, tem que os alunos dele tão bem. Não, os alunos... Eu não tenho nada com todos os alunos. Eu tenho... Mas realmente, nenhuma mulher se matriculou, hein? Impressionante. É, óbvio isso aí. Dizem as más línguas, dizem as más línguas que o Robin que tá aí era mulher e preferiu virar uma mãe pra entrar nessa casa. Dizem as más línguas. Sabe aquelas... Aquelas placas de quando tá fazendo alguma construção, estamos a X dias sem acidente? Sim. O DDD tem. Estamos a X dias sem mulheres se matriculando nessa escola. E assim, já tem que colocar um... Ô, Danilo, deixa eu perguntar. Você tem a torre desde quando que você criou a torre? A torre minha? Ixi, Smash 4. Foi Smash 4. E desde lá o DDD sofre. E DDD tá lá. Seis anos sem... É triste. E assim, já teve a Bayonetta, a Mimim... Sim, a Bayonetta foi o primeiro amor. É, a Bayonetta, a Mimim... Quem mais, Danilo? É, que o DDD tentou todas, né? É. Tipo... Não, mas as principais. A Bayonetta e a Mimim são as principais. São as principais. Tá. Qualquer uma. Até a Isabelle já falou besteira pra ela. Nossa. Nossa. Até a Isabelle. Pô, ele é um pinguim, né? Então... É, então. Sem problema. Tem uma galera maldosa também que tá falando pra casa 8 de uma pílula. O cara que é entrando. O quê? E por que eu tenho que... Aí. O quê que foi? Ele é aluno do meu DDD, tem um hero aluno do DDD. É aquele negócio que o Danilo faz de... De ter... O estilo, né? Tipo, é. Cada um tá ensinando o seu estilo. Pra outros. Vai que um dia precisa substituir, entendeu? Eu tô ensinando bem. Agora tem uns aí que... É aquele negócio, né? O meu tio tem que ser bom primeiro pra ensinar pros outros. Esse que é o problema dele. Por isso que o meu Mega Man não tá ensinando ninguém. O laboratório tá fechado. Ah, eu vou ficar aqui na call porque eu tô vendo que vocês não estão dando dica mesmo. Ah, é só em alguns momentos. Acho que tá sendo bem específico, Danilo. É, então de boa isso. Putz. Por exemplo, para de ficar dando counter à noob. É bem específico mesmo. Ô, ô, noob. Porra! Eu vi! É, eu vou ficar quieto. Por exemplo, naquele Wonder Wing, o counter ia ser bem-vindo. Ô, ele tava na minha cara! Exato. Leitura. Ia ser até melhor porque ia dar mais dano. É que o meu Banjo não é óbvio. As vantagens de não saber jogar bem com o boneco, né? Nem eu sei o que ele vai fazer direito. É a melhor coisa. Você consegue enganar muito o oponente desse jeito. Nem eu sei. Ui, não passou. Não, só sofrer. Só sofrer. Pior que eu sou um Banjo que gosta de usar isso daqui por causa do Banjo Tui. Porque eu gostava desse modo de FPS no Banjo Tui. O pior, pode ser bem-vindo. Ok, ok, pode ser bem-vindo. Eu. Eu só não gosto de enfrentar Banjo. Só comentando assim, cara. Eu também não gosto de falar pra você, só. Puta boneca pelou. Diz o boneco que pode simplesmente dar um calto no sideb. Sim. Agora foi com a Azul. Eu ia falar, mano, você literalmente tem spot dodge. Eu ia dar um pouquinho com o Falca. É então, com o Falca. É mania, mania de Gil. Quem mete o Beacon tem chamado. Onde não é chamado. Mas enfim. Casa do Mimim. Eu acho que pelo tempo, acho que vai dar pra fazer só a casa dos entusiastas. Casa do Chefe, acho que não vai dar. Mas vamos que vamos. Casa do Mimim. Alunos da Mimim. Vai lá, Jairo. Quer escolher pra gente? Quando eu ver que for a última casa pelo tempo, eu deixo o Jairo pra jogar um. Se ele quiser, claro. Jairo. Aí eu... Ele droppou. Todos os alunos deles são Ganondorf. Sim. Mas beleza, ó. Vamos lá. Só mais reencargações do Ganondorf. Queremos números. Queremos números. Isso pelo caso. É... Deixa eu ir primeiro. Beleza. Um... Eu vou na 3. 3 DMT. 2 Anubis. 4 Anubis. Pfff. O Mimimim ficou com 5. 3, 2, 1. É, o seu 3, 2, 1 é... 10 mil anos, né? Em qual caso eu fiquei? Na 4. Não, tá. Me ganho. Me ganho. Ok. Eu vou contra o gay, man. Onde? Gay, man. Nossa, eu sento o pênaltu do DMT. Vamos aí pra isso. É, vamos aí pra isso. Vai ter o Feliz Ano Novo, então? Talvez. Ok. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Cadê? Caralho, Feliz Ano Novo, porra! Não, a Isabelle não fala assim. Eu sei, mas eu acho que não, né? Provavelmente não. A Isabelle, ela é fofinha. Ela é Mimim. Se ela tiver com Doom, se ela tiver com Doom, talvez ela fale assim. Elas gostam de tomar doce gusto e falar sobre boys. A Mimim vai falar do Sephiroth. E a Isabelle? E a Isabelle vai falar de quem? Do Villager? É porque a Isabelle, qual que é o problema? Ela é boazinha, tem um monte de... Ah, o Duck Hunt. Ela gosta dos cachorros. Ai, ai. É o típico caso do menino legal que gosta da menina legal, que gosta do homem putão, que gosta da mulher putona. É meio isso, segundo que o Gero exemplificou. É meio isso. Ela não vai com a cara do Incineroar, então. Não. Tá. Parou! Tá muito agressivo. Você tá muito agressivo. Oi, gente. Tava com saudade. Deixa eu botar um cocôzinho aqui na fé. Parou? Essa espada aí pode matar alguém. Ai, eu... Eu já tô Z essa sissa, mano. Tô Z. Não tô Z o suficiente. Aí banha só no sábado, só amanhã. Caraca, é americano, gente. É cachorro, né? Nossa, bicho. Ainda bem que eu tenho seguro. Ainda bem que eu tenho seguro de casa. É bom jogar no Mike, dá pra honrar ele, ó. Agora que eu... Agora que eu... Ah, eu pesquei um grandão. Pô, você só agora viu o Kai? Agora que eu vi que o Genesis tá com a skin de Kai. Ah, é. Esse aqui é minha, tá? Não tem... Que nerda. É. Lá vai... Aí, droga. Ah, a move é FQ é sua, mas porque você não posta ela. Nossa, ela explodiu ali. Não, eu boto ela que é... É, publicar? Sei lá. Parou. É verdade. Why not? Vai ter que fazer UI. Ixi. Ah, UI? Isso aí é só fazer edição. Se fosse com um boneco mais fácil, pelo menos. Ainda assim, é bom roll. É um roll, não. Não seria melhor se eu usar mais o... Não, não, não. Nabuco. Não consigo nem me aproximar direito. Como assim, bobo, o boneco mais fácil. É o boneco mais fácil do jogo, mano. Ultra Instinct Goku. Então, só comentando. Você tá ligado que, tipo... InDesign, ele tem muitos detalhes. É isso que eu quero dizer. Eu que... Eu tava falando pela piada. Tenta selecionar. Tenta selecionar. Tenta selecionar. Tenta selecionar. Tenta selecionar. Deve ser muito ruim selecionar isso. No Photoshop. Nossa, na cara. Parou. É. Tchau, Marti. Volta pra minha ilha mais esse. Ai, caramba. O Kai não vai ganhar dessa vez. Ela é uma cachorra, né, velho? Você não dá nada pra ela. Não vai ser uma cachorra. Já volto, pessoal. É o Anubis agora, né? É contra o Mega. Mega Gelinho. Tá na hora de virar, literalmente, a minha foto. Hoje? Minha foto? O quê? Também não entendi. Ela. O quê? O quê? Ah, tá. Mitro. Não. Ah, tá. Tchururururum. Cadê o castelo do... Milho. Eita, vamos. Sim, Mega Man sem capacete. Putz. Pra ficar com frio. Que vamo. Ficou assim com frio. E tirou o... É, vai. Sem capacete. Esse daqui protege. Olha aí. Olha aí. Olha aí, tá protegido. Tá calor. Não bate nem bem. Você está no Rio. Quando não está calor? Isso que eu ia falar, na verdade. Certo que hoje estava calor mesmo, cara. Tava. Hoje estava complicado. Bem, Mega Man... Isso aí hoje, né? Isso aqui é o Mega Man. Não, bem, bem. O Mega Man já está preparado para o Rio. Já tem uma arma. Já tem uma arma. Ele já tem uma arma. Ah, que pera. Que porra. Mas volta, volta, né? Anubis, por favor. Pense um pouco mais antes de você tomar algumas decisões. Troca para a Pyre, ele está tudo resolvido, tá ligado? Ele pensou, mas... Não, não está errado. Sim. Flávio. Pelo menos, eu tenho mais ódio da Pyre do que da Mita. Ah, Pyre é mais chata. Tá bom. Para todo mundo funciona, menos para mim. Cara, não dá spot dodge nesse Fsmash. Eu ia falar para todo mundo funciona, é... Spot dodge em tudo, meu. Mas na hora que é comigo, não funciona. Ah, mano, mas é porque realmente... Se não, tem que andar spot dodge em um slow-moving Fsmash. O que você quer, meu amigo? Ninguém não faz Thomas, meu. Enquanto isso, eu estou brincando aqui com o negócio. Dragon Ball? Não, eu estou brincando aqui com o negócio. Não. Oxe. Abusado. Por isso. Abusado? Abusado? Rapaz. Au, nice. Puta, eu sou imbecil. Era para sair Fsmash, saiu corrido. Eu sou imbecil. Era para sair Fsmash, saiu o quê? Corrido. 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 Tipo, o A não saiu. Só saiu para frente. Ah, tá. Tiro dois. Tiro dois. Aqui é tiro dois. Pouco. Tiro dois. Um, cara. Não. Aqui é como você ser Mega Man. Você paga e depois você paga. É, paga e paga. Paga e paga, cara. Mas... Vocês não sabem como é que o Mega Man se prepara para a batalha. Rapidão, Nubis, não bate, não. Ó, saca só como é a pose de prepara do Mega Man. Pronto, para a batalha. Ok, eu não estava esperando. Meu Mega Man é assim. Pronto, para a batalha. Ô, droga. Coloco. Coloco. Up! Bim! Bujão. Tiro. Droga. Down. É. Maluca. Namorando. Maluca, velho. Mossa. Ô, louco. Atalha, eu cheguei. Parece que o Bujão estava amarrado, tá ligado? Ele atirou, mas caralho estava amarrado. Essa é a minha sorte, né? Deixa eu ver o que aconteceu. O Bujão. Não dava para ter pegado do lado? Não, não dava. Eu tentei. Não dava, não bateu no negócio. O Bujão só desceu junto. É, aquele golpe da bike, né? Estava amarrado no pé do Mega Man. O Mega Man só foi junto. Ai, caralho. Beleza. Gamewatch, né? Cadê? É. Ai, cacau. Imagina ser bom. Estava indo bem, Anubis. Estava indo bem. Énfazinha em Estava. É. É que você não esperava o Bujão de Gares. O Bujão de Gares sempre tem que ter. Eu tava. Eu tava apertando o TEC. E não tinha muito o que fazer. Esse daqui não tem muito orgulho, não. Esse daqui não tem muito orgulho. Esse daqui é um aluno que não tem muito orgulho, não. Ô, Dan, só lembrando que não tinha muito o que fazer. Ele é literalmente a paria mitra. Não tem recover, não tem opção offstage. Se ele usasse o APB antes, ele conseguia levar o Mega junto? O Spike é muito fraco. É fraco. Ah, é? Ah, tá. É horrível. Tipo, você somou o outro boneco com recover ruim. O máximo que ia acontecer é ele ia usar o APB, ele ia salvar e salvar ele ao mesmo tempo. Ok, DMT. Faça qualquer coisa, mas acende o shield dele, espaçado ou não acende o shield dele. Não, mano. Você vai tomar. O shield dele é... Eu defendo e espero. É sagrado. É sagrado. Não, o Robin tem como fazer spacing. A espada dele não é minúscula. Tem que ter como dar spacing, só que é difícil. Agora eu vou comentar uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu acho que eu nunca vi o Game Watch quebrar o shield. É porque ele não precisa. Não, tipo, quebrar o shield do Game Watch. Nunca vi. Ah, tá. Também? Vamos! Como? Quem é essa? Geralmente, se você ia dar porrada pra quebrar o shield, já tá no APB. Se você vai dar porrada pra quebrar o shield, o APB já foi. Já foi. Só sorte que fosse um Game Watch honesto. E ainda assim ele é retardado. É porque é Game Watch, né? Sim. Aí o boneco fala mais que o jogo, às vezes. Não importa quem é, tá ligado? Existe. É só isso. Não, o negócio aqui que eu tô montando. Tô brincando um pouquinho aqui com... Com desenho. Aí eu fui procurar o modelo 3D da Rosalina. Apesar que a espada não chegou. Não. Não, não é. Acabou. 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 Eu vou de mid de novo. Eu vou de mid de novo. Eu vou de mid de novo. Na verdade... Eu tinha que te pôr isso aqui, né? Só uma vez também. Eu pedi pra Fire Mitra e eu nem jogava bem. Eu tinha que te pôr isso aí com elas, heróico. Ah, mas cara, é um negócio que eu já tô percebendo. Que assim, quando você tem uma certa antipatia pelo boneco, não importa que ele é bom. Você até consegue fazer alguma coisa. Mas não dá pra fazer muita, sabe? Tipo, é eu que o Game Watch aqui. Tanto que eu acho que esse aluno vai reprovar, na boa. Eu acho que eu vou dar vaga pra outro. Reprovado. Reprovado. Negado. Objection. Quebra, quebra. Ah, bosta. Foi quase. Foi duas, foi duas. Conseguiu pegar vintão aqui. Slash. Ah, é. Ah, é. Enquanto eu preciso só de uma coisinha. Vamos lá, Gunner. Representando um jogo que não tem representação aqui, então. Eu sempre ponho aí. Eu tentei o meu máximo possível pra representar outro personagem do Green Spiel. Ele vai usar o Atomic Bomberman. Não, pior que não. Não? Mega Man? A Mega Man tem aí, ó. Tem aí, eu te esqueci desse detalhe. Não é a Corrin que você esqueceu na boca. Representation, representation. Vamos ver, estou curioso. Ok. Eu também já tenho a minha frase de batalha aqui. Eu tenho o meu Battle Cry. Bom, enquanto isso, estou falando aqui... Ok. O negócio que está acontecendo. Ready? Galaxy Brain, activate! Eu achei que você ia falar, eu iria ativar o Joe. Joe? Ah, eu ativei. Ativei meu cérebro de Galáxia. Boa, Daniela. O meu Gunner é sempre, 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 presente. Concordo. Ah, Rabbids. Perfeito. Perfeito. Rabbids. Perfeito. É um jogo muito bom, que eu ainda não terminei. Eu estou literalmente no final. É o Rabbids com o corpinho do Kaká. É do Caetano Veloso. É do Caetano Veloso. Falando assim, eu tenho que terminar o Mario Rabbids. Estou literalmente no final do jogo, eu só não terminei ainda. Eu vou jogar a DLC do Donkey Kong, que é tão legal quanto. Ah, eu tenho que comprar. É a DLC, é o que falta eu jogar. Ah, é muito legal. Eu gosto do meu DLC do Donkey Kong. Eu só acho que tem mais variedade. Porque é um time fixo. Não é que nem o 2. É. É a Peach do... É a Peach Reibid, o DK e quem mais? O Crank. O Crank e Rabbid. É o Rabbid do Crank. Não é o Crank e Crank, é o Rabbid dele. É sério que você é obrigado a jogar com esse time? É só com esse. O DK, ele tem o Boomerang de Banana, né? A granada. Falou! Não! Falou! A granadinha dos coelhos. Falou! Bom, como tornar os Rabbids personagens interessantes, né? Falou! É que Rabbids realmente não é nem um pouco interessante. Mas o do Mario e Rabbids é. O do Mario e Rabbids é bom pra caramba. Fico surpreso. Vai sair esse ano, não vai? Vai. Vai. Eu sou o Spectre Drag. É só realmente... Acho que não. Deus queira. Por favor, não. Mas eu não vou pegar um jogo que eu vou pegar no lançamento, não. Porque como ele é da Ubisoft... Tem desconto, tem desconto. É um jogo que com certeza ele vai embaratecer no futuro. Com certeza. É, tem essa. Sem contar... Eu peguei a DLC muito barato. Sem contar que tem chance de ser bugado, então... Desculpa, gente. Eu não acho que foi bugado. Então, ele não foi. E a Ubisoft tem deixado de ser aquela empresa conhecida por ser bugado. É que tem o padrão de qualidade Nintendo também, né? Pra não falar que não tem nada... Teve uma época que eu tava com a sua fita, DMT, que você me emprestou. Eu fui jogar na academia. Você tava fazendo academia ainda. E às vezes dava erro no jogo. Tipo do nada. Você tava no meio da missão e um erro aconteceu e o resultado sobe. Então, assim, pra não falar que não tem nada, tá ligado? Aham. Ah, mas comparado ao que a gente já viu, tá leve, né? Ah, tá lindo. Ah, tá leve. Tá leve pra caralho. Você pode explodir essa caixa no soco? Eu sei que você seria idiota, mas só pra constar. Falou! Falou você! Nossa! Nice counter. Ah, é boa. Falou! Galsi, Blaine! Falou! Nossa, esse... Eu vou usar meu Galsi, Blaine. Não, não. Porque eu vou usar meu Galsi. Eu vou usar meu Galsi. É ruim. É ruim. Depois ou depois daquele chefe da música, Daniello? Depois. Aquele chefe da música é sensacional. É incrível. Nossa. Tipo, eu acho que... De todos os chefes que eu vi na minha vida... Eu tô falando de gritar porcos, não coelhos. Só tem um boneco... Só tem um boneco que eu considero assim, tipo... Um chefe, né? Que eu acho que chega no mesmo nível. Que é o do... Eu não joguei o jogo, cara. Eu só conheço o chefe. Merda, merda. Que é o do... Não tô morrendo ainda não. O do Conker. Você já viu esse chefe? Você já jogou o Conker Better for Day? Não. Esse brincadeiro é maravilhoso. Eu só joguei o multiplayer, né? Roubar a mala é muito bom. Nossa, aquele do... Aquilo ali é sensacional. Como aquele chefe também? Incrível. Eu vou ficar quieto. Ah, tudo bem. O David não sabe o que eu tô falando, provavelmente, né? Sim, sim. Ó, vamo lá. É... Foi mais ou menos... É... Foi mais ou menos 10 minutos. 10 minutos? Não. Foi quase uns 20. Então, acho que dá pra fechar com esse daqui, meu. Então, alunos da DarkSams. A última... É... Não... Se o Jairo quiser... Entra uma aí, Jairo. Só pelas vezes. Se ele quiser. Mas aí, com o personagem que você escolher aí? É, eu vou... Eu vou fazer o seguinte. O Jairo... Ele enfrenta a chefe da casa. Ele enfrenta a DarkSams. Tem um chão. 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 Mas qual que é o número, gente? Eu preciso de números. Eu preciso de números. Eu fui na 3 agora, não foi? Aham. Eu fui na 4. Esse foi. Esse foi. Esse é o número 2. Tem um... Ó, vou então? Não, pera aí. Eu tinha perguntado qual que eu tinha ido na anterior. Eu fui na 3, não foi? Não, pera aí. 15. Tá. Você vai em qual, GNC? 2. Limite. Ah, na primeira, então. É. Vou falar na 4, então. Beleza. Vai na 2, de novo? Vai na 3, vai na 3. O Anubis troca o lugar. Ah, então o primeiro vai Anubis e o Limite vai na 3. É sim. Beleza. Eu tenho... Eu tenho o meu último mid pra fazer. Beleza. 3, 2, 1. Deixa eu ver. Time DarkSams. Eu vou só a fre. Vamos ver, vamos ver. Na vez do Jairo, vai todo mundo jogar também ainda? Ou essa aí? Não, é todo mundo. É, ele faz uma. É, ele faz uma. É, ele faz uma. É, ele faz uma. É, o Jairo só entra só uma só. Só uma só. É esse bicho match. Só pra ver. É, pra errar esse assunto. É, pra errar esse assunto. É, pra errar esse assunto. Tá lá. Ai. Ele comeu uma jabuticaba, Danilo. Será que a sua escuridão é mais forte do que a minha motivação? Não sei. Como o Daniel tinha falado antes. Ih, agora é que ele fica Dark mesmo. Com cabelo branco ainda. Ed, ia até dizer assim. Como é sua motivação? Essa daqui. Ai que cabelo bom. O Curb do Danilo tá... Nossa, eu me sinto diferente. Ai que vontade. O que fazer com uma voz de Curb agora? Vai, 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 vai. O Curb do Danilo não fala polho não, ele fala frango, 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 frango. Só depois que ele contou aquela história ontem, né. O que eu pensei? Essa foi óbvia, Anubis. Ai bosta, não aguento a tua espetadinha. Quebra, quebra. Eu não sei quantas espetadinhas do Curb agora. É o Curb Darkoose. Sim. Agora estou mais Darkoose. Ah não. Nossa, eu tô errando tudo com o Curb, ai. Jogar com o Curb errado é esquisito, parece que eu tô jogando com uma bomba de cabelo, mano. Bomba? Nossa. Obliterar. Obliterar. Não, Anubis. Essa parte é óbvia. Não, você não é burro. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Isso não funciona, tá bom. Isso não funciona. Fala. Ai, droga. Ai, pegou. Poxa. É meu pezinho. É meu pezinho. Tá. Ai, ganho. Puta. Ai. Parece o Wolverine com... Nossa... Tornado Claw. Tornado Claw. Nossa, se tivesse tomado aquele Smash carregado, o Curb tinha sido cortado ao meio. Querei o Galinha. Querei o Galinha. Querei o Galinha. Boa. Será que dá? É uma espada de dois quilômetros. Eu quis tentar. Será que dá? Parece que a sua escuridão é nada, pá. Eu já posso tirar essa tinta. O pior é que, teoricamente, o Curb usa tinta. Ele é, sim. Eu não posso fazer a Pianovia. Mas onde é a motivação? Não tem. O Curb não tem. Só se der frango. Estou criando o meu último me. Falando em frango? Imagina isso aí. Falando em frango... Tem que ficar caralho. Agora a casa cai. Agora a casa cai. Agora a casa cai. Acho que tá bom. Vou fazer as contas. Ver quanto que dá pra fazer no máximo. Foram quantos, Danilo? Fala pra mim que eu já faço a conta. Então, até agora, são... Só fala o número de casas. Tem doze. Vocês estão na casa oito. Então, quer dizer, foram oito vezes quatro. Foram oito. Oito vezes quatro, trinta e dois. Só que com três estoques cada um. Então, é tipo... É muito rápido. Em cada casa vocês conseguem no máximo de doze estoques. Noventa e seis. Noventa e seis o estoque máximo. A gente tá com quanto de... Vinte e um. Até agora. É, não tá tão bom. Aqueles assim, né? Achei que tava melhor. Eita. É, tinha que ser incubatão, né? Não tem por onde. Claro. Aliás, vocês viram a skin do Ganon aqui? Claro. Eita. O rei do mal. Ixi, puta. É o Ganon. Eu descobri agora que, tipo, se você dá o cima B do Claudio e aperta o A, ele entende como segundo golpe do cima B. Sério? Sim. Acabou de acontecer isso. Eu não sei por isso. Também não. Ai, droga. Eu tô aqui. Eita. Tô bom. Nossa. Mano, eu vi aqui esse APR é muito bom. Do Ganon. É, muito bom. É, mano. É, pra quem é prim, mano. É, pra quem é prim, mano. É, pra quem é prim, mano. Esse cartinho incrível, essa aí. Escreveu ali, APR. Só morri junto, mas valeu a pena. A mensagem, a mensagem que importa. Valeu a pena. Dandak, a vitória é temporária, mas o clipe é eterno. A mensagem fica, né? Dandak, a vitória é temporada, mas o clipe é eterno. A vitória é temporada? A vitória é temporada? É verdade. Eu só esqueci. Eu esqueci. Eu poderia ter dado um all jump. Mas tudo bem. Ó, te dei dois toques. Eu quero saber, Spooky no Heart. Eu tô demorando esse filme. Te dei dois toques. E o mundo acaba comigo. Eu poderia ter dado um all jump, mas ok. Sim. Eu só falei, só não. Isso. Isso. Será que esse time, que na verdade é time poser? Tipo, a Daxan falando. Todo mundo que gosta de metal sem ser ela é poser. É um time poser agora. Cadê? Merda, Knight. Merda, Knight. E muitas torres que eu faço ele é meio merda, Knight. Ô, 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 Anubis. Anubis. Oi. Se eu tivesse um Switch que nem o seu, e eu tivesse o Minamimoto e o... Vocês teriam um Switch normal. Não, não, e, 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 e... E quem é essa pessoa limite? Ah, eu vou falar da Wandsville! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! é sensacional aquela animação do daft punk sim acho que eu lembro que acho que na fox kids tinha eu jogo com o meu gato agora aquela música nova que eles lançaram aí eu chego às vezes eu chego com o jojo eu falo assim my name is giovanni georgio but everybody calls me jojo aí eu pego ele joga nossa ai caramba ai caceta personagem com roupa de inkling é a roupa que mais comendo com a roupa que ela usa no jogo tipo é que é engraçado a verdade esqueci disso você tá usando o primeiro a bebido não 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 é o terceiro é muito bom para não usar é o melhor para recover é o melhor para recover eu gosto bastante dele primeiro o primeiro é o da bolinha de fogo né que solta junto é sabia que aquilo ali para dar gimp é maravilhoso né sim eu tenho eu uso ele no meu primeiro eu tenho eu tenho eu tenho o segundo mic tem ele o o o o breakman não não é não acho é só para mim só para mim só para mim me organizar vai demorar quanto tempo para eu tô mano os meus essa aqui é a terceira vai ter a minha luta finalizadas é isso tá beleza já vou tá e eu vou ficar de quanto tempo é só num cósmite como seja banido por favor é assim não é não eu eu vou estar mentindo a corrente e não o que é que vai ser banho por isso a tá já foi banido já foi banido não é só no jogo 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 não wow wow ai Eu vou evitar esse momento carregar Putz Vai ficar deitado aí Vai ser LED Na verdade É uma honra ser reconhecido Mais dois, essa casa está igual ao meu tio 25 Boa trabalho, Noggo Boa Ela é roxinha também É o que? Ei, rapaz Beleza Cheio Já vi que tem dois professores que não deram certo aqui O Mewtwo e a Dark Sun Dois professores Não sabe ensinar A única coisa é o cabelo O resto é tudo branco Aí eu já não sei Aí eu já não sei Cadê? O DMT, você não tem o espírito da manhã? Do seu outro Link Hum Esse Link aqui é o espírito de ontem Putz Espírito de ontem É antes de virar o Young Link Isso É o espírito de ontem É o espírito de ontem É o espírito de ontem Meu Deus, gente Eu amei esse negócio Meu Deus, gente Bora O espírito de ontem O espírito de hoje É o espírito de amanhã Por que o espírito de hoje é branco? O de hoje? Não, o espírito não é espírito Ele tá vivo ainda Calma lá Eu ia falar É o que a gente acha, né? Mas isso é apenas uma teoria É, do jeito que a Bayoneta Mas isso é apenas uma teoria É, do jeito que a Bayoneta As magias da rebote depois de um tempo Eu não duvido nada Mas isso é apenas uma teoria Sei lá, daqui a pouco ele vira Lincoln Tá ligado? Tipo, a magia deu super errado Vira Lincoln Ixi É o espírito de ontem, mano É o espírito de ontem, mano A gente só tava achando Tristeza Ah, não sei Oxi Ai cara, não tem como fazer um... Um negócio? Acho que não Que ai vai... Um merangue Bombs You want it? It's yours, my friend It's yours, my friend As long as you have enough ledge options Ledge options Eu gosto como... Esse não... Esse não é spoiler Mas... Depois que eu faço... A... A... Conteúdo extra E só... Olha só... Uh... Dimensões pra... Paralelas Pronto Ok, pronto Pronto, o mais legal foi o pronto Dandaku Você já ouviu um pote twist? Ixi Flecha dupla mata muito bem Ah, é flecha dupla? Ah, boa Eu esqueci que ele tinha isso Flecha dupla Só que aí tem que jogar uma flecha antes de nada e pegar, né? Alguma coisa assim É, você só pega a flecha e foda-se Entendi Vou tentar Olha só Undercats Uou Consigo? Ai Uou Vou pegar a flecha, cara É o espírito de ontem mesmo, só desgraça Meu link no 4 tava horrível, mano Eu jogava com ele, mas, nossa Era só tristeza Ele tá até jogando a flecha com a mão e foda-se Funcional por dia Desisto Imagina que você tava fazendo isso no Breath of the Wild Você pega a flecha na mão e bate O que eu gostava do Breath of the Wild é quando eu tava sem Sem grana e sem vontade de entrar nas cidades pra comprar flecha Aí você faz aquele truque de você deixar a câmera pra cima E fica naquele campo Que tem os cara, os bokoblins de cavalo Que ficam com arma Aí você vai cair nas flechas do teu lado e vai pegando tudo Eu nunca Mano Você nunca ouvi desse truque Foi o único buque que eu fiz Esse eu falo que eu fiz É tipo Você vai Eu não sei se nos patches mais recentes funcionava Que eu fiz no Wii U, né Então eu não sei como é que tá agora Mas você vai nos campos Sabe aqueles campos que tem perto do castelo? Que tipo, tem umas pradarias assim Aí tem os bokoblins lá com flecha Aí você vai pra lá Aí você fica no meio deles, né Tipo, bem assim pra tomar a flechada mesmo Só que você põe a câmera o máximo possível de cima pra baixo Ela vai ficar olhando o chão Por algum motivo Quando a câmera tá assim Os cara tipo, tenta te acertar Mas acerta muito perto Mas não acerta o link Tá ligado? Então fica caindo um monte de flecha no teu pé Aí você vai só Putum, 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 putum Pegando cada um Você encha as flechas Jairo, tua deixa Vai lá Jairo Pá, senha? Sério, sério, sério Tá Não Eu vou deixar essa como última mesmo Porque não dá tempo de fazer usando Darby Shell Sim Pedir o último Aí o Ganondorf vai lá e faz Pedira Não Não Darby Bom, enquanto isso eu tô brincando aqui com o negócio É, eu espero que ele não fique brincando com ele também O Ganondorf não chega Com esse negócio aqui chamado Dark Souls O Ganondorf é um homem de respeito, compromissado, ele só destrói mesmo Ah, entendi O importante é ninguém mexer no meu fofinho Falando nisso, aquilo foi muito bom, tem que falar Aquilo é incrível, mano Aquilo foi muito bom O que é? O importante é ninguém mexer no meu fofinho Aquele vídeo Aquele vídeo que o Danilo fez com animação e com voz, né? Com as vozes Com as vozes De um jeito que o... Ele não lembrou Ah, o Dark Souls da minha tela tá com um drip Ah, lembra daquele... Você tá pronto pra ver o drip? Esse negócio de ficar dripando aí é ruim, mano Vai lá o drip Vai lá o drip Lembra daquele... Lembra daquele vídeo que o Danilo postou ali no Amigos SGP? Que era os bonecos da Toei dele fazendo uma voz Tipo... Ele tinha a Dark Souls falando fofinho Você não lembra? Eu acho que eu não ouvi esse Eu tenho que pegar pra ver É, viu sim Você colocou um ha-ha-ha-ha Mas tudo bem Ah, então minha memória tá fraca Não é inexpressível Ok Eu vou... Eu vou... Eu vou... Marcar lá o vídeo Por favor Porque aquele vídeo foi genial E eu amo aquele vídeo Principalmente que falou mal da poltena Então... É... Isso aí era óbvio que ia acontecer nela É, não tem nem que... Isso aqui tem... Tem um... Eu vou... Não, eu vou ficar quieto O Danilo sabe do que eu pensei Porque... Aquele like só eu E algumas pessoas ouviram Ah, tá aí Aquele lá é maravilhoso Aquele lá é maravilhoso Aquele lá é maravilhoso Até... Tô meio seco agora aqui ó Fiquei falando mal da poltena Ai ai Pum O outro ficou puto comigo Tito, vai deitar, tá tarde Sim, sim, sim O Anubis O Anubis Anubis Ele tira Ahem E eu... Man... Ô Nábu, pra você tê uma ideia De... De... De como eu fico drogado Com... Quando eu tô com sono Eu tava jogando com o Anubis, certo? Certo O Anubis Ele tava off stage E eu tava tipo... No... Eu tava tipo... Center stage Um pouquinho pra... Pra direita Sabe o que eu fiz? Hum Bem o Anubis tava off stage Pra direita E... Eu toquei ele Aí sabe o que eu fiz? Eu só fiz essa de vir pra esquerda três vezes e me matei. Já incorporado aqui na minha tela, tô vendo que eu... Eu tava muito drogado. Xox. Não dá que não, não dá. Que que? Oxe. Desce. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Peraí, DMT, eu te marquei lá. Putz, dá uma olhada no privado porque eu preciso de dar sua pergunta pra eles. Ui, boa, boa. Quem não faz, toma. É isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o mesmo request da... Não, é outra coisa. Outro request da... Hum, isso foi bonito, ok. Eu adoro esse vídeo. Valeu, já era aqueles assim, né? Não, mas foi boa, foi boa. Ó, inclusive a gente tem que fazer mais um xadrez do Smash, viu? A gente tem que botar essa rivalidade aí à prova. Iiii! Ah, eu tô livre amanhã. O que que foi? Eu tô livre amanhã. Ih, amanhã? Como assim, o quê? Calma, não entendi. Ele tá livre amanhã? Eu tô, eu tô livre amanhã. Ah, tá, eu não tô. Eu infelizmente não tô. Eu vou sair com a Dani, eu vou ficar fora amanhã. Mas assim, ó, dia 12 talvez eu esteja livre. Pô, tá. Talvez, não tô com a certeza ainda. Dia 12 talvez eu fique livre o dia todo. Então, dependa como for. Dia 12 é sábado. É, é sábado. Tá. Pronto. Já aviso, assim, se eu tiver... Ah, tô livre. Aí eu aviso e nós tenha mais um, que é maneiro. Bom, gente. Terminou então, porque faltam 5 minutos. Vamos lá ver os seus scores finais. 26. Congratulations. Palmas. É, é assim, eu acho que vocês foram bem. Mas, é, desanima um pouco saber quanto que era que podia ter no máximo. Não lembro, 96, né? Vocês falaram. É, é, 26. Mas, é, mas acho que vocês foram bem. Não, acho que vocês foram ruim, mas vocês tão bem. Tão bem, o importante é o score. O importante é o score. Mas é isso. Então, é isso. Esse foi o SGP Fighting Dojo. E, espero que vocês tenham gostado. É diferente, né? Inclusive, inclusive, é, eu sei que tipo, não é todo mundo que é que nem eu que sabe jogar com um leque legal de personagem, pelo menos o básico, né? Mas, se algum dia alguém quiser oferecer esse Fighting Dojo, falar assim, ah, não. Vou pegar minha toa e vou distribuir os personagens que tem nessas casas, né, tal. Ô, Dadaki. É, dá pra gente combinar, entendeu? Ah, vamos fazer. Aí o pessoal faz e tá tudo certo. Ah, diga. Eu tenho uma ideia que, na minha cabeça, isso seria rápido. A gente fazer o tabuleiro Smash. Que tabuleiro? O tabuleiro, o Smash é o seguinte. Todos os players no Free For All começam com o Mario e quem chegar no último boneco ganha. Ah, sim, sim, sim. Você vai andando de casa conforme os fregues, conforme a... Com os fregues você faz, sim. Isso. Alguém não tem memórias boas disso. É, isso eu sei que é um modo que, tipo assim, tá pronto. Então, quando a gente precisar de uma coisa rápida, de fato, é uma ideia que dá pra fazer. Mas é o que eu falei, tentei criar um modo que, né, dá pra gente fazer mais vezes depois. E se alguém quiser trocar o... ser o mestre, né, da vez, é pelo Score. Então, até vocês também, um dia que vocês quiserem tentar de novo, dá até pra fazer com que eu tô tentando ganhar mais pontos, né. Então, é isso. Então, encerramos por aqui. Bem tranquilo, né, sem muitos alertes, sem muitos negócios. Eu também peço desculpa que eu também tô com a cabeça em outras coisas, tá foda ultimamente. Mas, é, agradeço que vocês vieram, agradeço que vocês fizeram o jogo. Acho que foi legal. Deu pra me dar uma acordada no Smash. Foi bem divertido. Ah, show. E é isso que importa. Se todo mundo jogou, jogou bem. É o que importa. E eu devia ter falado mais, porque... Muita gente passou mensagem, como a Nubis diz. Isso. Eu só vi que vocês não estavam falando dos personagens no meio. Aí eu devia ter entrado antes pra falar sobre as coisas. Falar groselha com vocês, mas tudo bem. Fica... Ah, em alguns momentos a gente falou, mas depois... Zandoi aí. Depois a Zandoi aí. A exposição no Besteró. Beleza. Mas é isso, então. Valeu, gente. Quem assistiu...